e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável participa desta reunião como convidada. Gostaria de registrar a presença de forma remota do Gustavo Santana, deputado Dalmo Ribeiro, deputada Laura Serrano, deputado Zé Reis, coronel Henrique, vice-presidente desta comissão, deputado Zé Guilherme, deputado Inácio Franco, que faz presença neste local, e Antônio Carlos Arantes e Betinho Pinto Coelho. E a deputada Beatriz Serqueira, que se faz presente neste local também. A presidência, nos termos do parágrafo 1º e do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior. considerar-se aprovada e solicita a sua subscrição. Destina-se à reunião, à realização da Assembleia Fiscaliza, que é processo de prestação de contas instituída em Minas Gerais, pela Emenda Constitucional do Estado nº 99, barra 2019, por ele, os secretários de Estados e dirigentes de entidades, administração direta e indireta, devem comparecer semestralmente as reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, com o destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a reforma das atividades rotineiras. A presidência registra e agradece a presença da secretária Ana Maria Soares Valentim e de José Ricardo Ramos Roseno, subsecretário da Secretaria de Assuntos Fundiares da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Cássio Eponini, assessor de comunicação. Daniel Dias Amorim, assessor estratégico da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Perdão, gente. Senhora Cássia Eponini. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, excelentíssima senhora Ana Maria Soares Valentim, disporá até de 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e às deputadas nos termos da deliberação da mesa número 2711, barra 2019, seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a proposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para as considerações sinais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Agropecuária e Indústria, através da Plantaforma Cileges, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que será, que serão deliberadas ao final desta reunião. considerações iniciais. Passo, neste momento, secretária, eu lhe concedo a palavra para a sua exposição pelo prazo de 20 minutos. Muito obrigada, deputado Eli. Bom dia a todos e a todas. Eu quero começar cumprimentando o deputado Eli Grilo, deputado Inácio Franco, deputado Betinho, deputado Antônio Carlos. E agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez apresentando os trabalhos realizados pela secretaria. Como o meu tempo é curto, já vamos começar com a apresentação. Bom dia, deputado Baird. Por favor, vamos começar então a apresentação para que a gente seja mais objetivo. Pode passar? Tento, como que é aqui? Ok, obrigada. Bem, vou falar rapidamente sobre as ações que foram destaque na secretaria, visto que nós temos uma agricultura mais diversificada do país, com mais de 50 produtos da agricultura, com mais muitas cadeias produtivas de agropecuária, e as pautas são muito variadas e extensas. Então, nós vamos destacar só os eventos que nós consideramos mais importantes nesse ano. Então, nós realizamos três eventos de promoção comercial com outros países, e eu quero citar aqui uma reunião com a Austrália, muito interessante, onde me foi colocada que na Austrália tem uma busca, uma disputa pelos profissionais dessa área de pecuária do Brasil, principalmente de Minas Gerais, pelo nosso grande conhecimento na produção da bovinocultura. Tivemos um evento muito interessante com os 24 países do centro e leste europeu sobre a cadeia produtiva do mel. No ano de 2020, houve um aumento na demanda de 30% de produtos apículos, e isso tem ajudado muito a desenvolver todo o setor no Estado. Fizemos também um fórum de uma manhã em toda com a Itália, onde podemos conversar com mais outras cadeias e produtos que nós exportamos para a Itália, naturalmente, com destaque para o café. Realizamos também outros quatro eventos, como vamos realizar, com outras cadeias produtivas, como o algodão, que é uma cultura que está crescendo no nosso Estado, principalmente em produtividade. A fruticultura, naturalmente, o café e o setor de lácteos. Ótimo. E ainda nessas ações de busca de tecnologia, realizamos oito eventos de conexão tecnológica para o setor do agronegócio mineiro, especialmente com cinco ciclos de hub de inovação que estão no setor. E aqui quero destacar, como uma grande entrega nossa, principalmente em tempos de pandemia, a nossa execução do programa de aquisição de alimentos com doação simultânea. Somente esse ano, até o mês de maio, 1.640 agricultores familiares foram contemplados por esse programa, que foram beneficiados 217 entidades sócio-assistenciais em 129 municípios mineiros, de forma que já foram, até o mês de maio, aplicados 1,58 milhões de reais. e a gente espera que consiga aplicar todo o recurso. Estamos também num processo de ampliar o PAA a outros municípios ainda nesse ano de 2021. Bem, outra ação muito importante que nós temos realizado na Secretaria, com uma estreita sinergia com a Secretaria do Meio Ambiente, são ações na área ambiental. E aqui eu queira destacar a adesão do governo à campanha Race to Zero, para que até 2050 nós consigamos neutralizar emissões de gases de efeito estufa no nosso Estado. Esse compromisso público foi, inclusive, assinado pelo governador, junto com a FIENG e a FAENG, para que todos possam participar dessa importante ação em termos de sustentabilidade aqui no nosso Estado. A nossa equipe também faz parte de um conjunto de diversos órgãos que estão buscando ações para o enfrentamento dessa crise hídrica que está sendo anunciada no nosso país e também em uma parte muito grande do nosso Estado esse ano, além de problemas hídricos nas regiões tradicionalmente que sofrem como o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, nós também temos outras regiões como o Triângulo Mineiro e o sudoeste de Minas enfrentando problemas com falta de água. Nós estamos também com outras secretarias buscando ações para minimizar. E a CEABA também em sintonia com a CEMAD participou da elaboração do nosso decreto do Programa de Regulização Ambiental. Agora todas as propriedades rurais depois de muitos anos vão começar a realmente atender os seus passivos ambientais e contemplando o PRA que é o complemento do nosso antigo CAR. Outra ação importante é que o nosso governo liberou 3,2 milhões para aporte no Programa Estadual Garantia Safra. Dessa forma 23.911 agricultores de 75 municípios foram beneficiados com a denização de 850 reais por perdas comprovadas referente à safra 2019-2020. Então, esses agricultores receberam no total 20,3 milhões também um importante programa que nós executamos na Secretaria. E dentro do nosso programa Enriga Minas que eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha porque são kits pequenos que fazem muita diferença para as famílias que recebem. Então, em 2021 serão entregues 704 kits em 59 municípios. Temos também nossos programas já tradicionais de melhoramento genético do rebanho já houve apesar das dificuldades da pandemia a comercialização de 224 animais genéticos superiores em quatro eventos cancelados pela Progenética e Profêmia. E ainda realizaremos outros 14 eventos em fase de consolidação dos resultados. E esse ano o nosso programa Certifica Minas já emitiu 363 certificados de produtos do nosso Estado. Outra ação de destaque na nossa Secretaria é o nosso programa de regulização fundiária. Esse ano já foram entregues 172 títulos de regulização fundiária e 103 escrituras do projeto Jaíba. Bem, vamos então a nossas vinculadas. A EMATER com toda a dificuldade da pandemia intensificou muito a comunicação para atendimentos aos nossos agricultores familiares. Então, tem um site que chama Conte com a EMATER o plantão técnico bem estabelecido e funcionando e também contato via WhatsApp. Muitos produtores contactaram a empresa via WhatsApp. Houve também uma parceria com o projeto Plataforma do Campo, que é um projeto de também capacitação no setor rural, com um projeto para elaboração de vídeos curtos sobre práticas, soluções, videoaulas, eventos virtuais e consultas individualizadas. Foi feito também um portfólio de serviços prestados pela EMATER nas carteiras de capacitação, laudos e perícias, geossciências e projetos e assessoria técnica. Então, também, todos os trabalhos que a EMATER faz foram organizados nesse portfólio. Dentro dos trabalhos ainda da EMATER, foram atendidos 115.670 agricultores familiares nas agendas estratégicas que a EMATER já tem. Então, nós destacamos aqui a bovinocultura, a cafeicultura, de uma forma especial. Na cafeicultura foi feito um levantamento da estimativa das perdas do café em parceria com o sistema Faheng-Senar para avaliar as perdas devido à falta de chuvas que, principalmente, na região sudoeste do estado no último período chuvoso e também foi feita uma atualização da cartilha de orientação sobre a prevenção de coronavírus durante a colheita do café. Essa cartilha foi feita já no ano passado e, esse ano, ela foi revista e atualizada. também outros atendimentos de outras culturas agrícolas. Estamos também em parceria com o governo federal para a implantação do programa Água Nordeste na região do norte de Minas. Temos também atendimentos para produtores de hortaliças e frutas com a emissão de politícios informativos de produção para a SEASA e também novos documentos do programa Certifica Minas na área de fruticultura hortaliças e SETE, que é uma certificação muito interessante, que é uma certificação sem uso de agrotóxicos. e também outros atendimentos na área de inclusão produtiva com projetos que fomentam a produção, o apoio, mais ainda 4.121 projetos para o crédito rural elaborados esse ano com já uma aplicação para os nossos agricultores de 283 milhões de reais com o apoio da Ematé. E também atendimentos em comercialização e gestão. Eu sempre falo que para os produtores o maior desafio é a comercialização. Então, a Ematé também dá esse importante apoio aos nossos agricultores familiares. E aqui cito um programa muito interessante que eu pude conhecer lá em Francisco que é o programa Valefeira, que é uma proposta de regionalização do estímulo e comercialização. Uma outra oportunidade a gente pode até trazer com mais detalhe. Também sempre trabalhando com as demandas dos queijos artesanais. Eu sempre falo que cada vez que a gente faz um evento de queijo artesanal no nosso estado vem gente do país inteiro e até de outros países acessando o evento. O assunto sempre demanda muita atenção. Na pandemia as vendas dos produtores aumentaram, a procura por nossos queijos artesanais aumentaram muito e a gente tem feito um esforço muito grande para aumentar a regularização. Temos aqui novas regiões que estão buscando a caracterização como região de queijo de Minos artesanal que é a região de Diamantina e temos também trabalhando com outras regiões de queijos artesanais especialmente na região do Sossuí e o queijo cabacinha que embora não seja um queijo de Minos artesanal é um produto artesanal do nosso estado. Também na área de criações apicultura sinocultura avicultura psicultura um atendimento ao programa certifica Minos nos escopos frango caipira já temos produtores de frango caipira certificados pelo nosso programa ovos caipira e mel em parceria com o IMA e na parte de sustentabilidade também 109 mil atendimentos na área do meio ambiente agricultura sustentável e aqui nós estamos também fazendo estruturação da modelagem para melhorar e trazer mais agilidade ao nosso importante ferramenta em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente que é o nosso zoneamento ambiental produtivo muitas ações para melhorar a ação levando a mais regiões essa importante ferramenta e também participando de ajudar em parceria com a Embrapa para organização dos dados climáticos para o zoneamento ambiental de risco climático que nós chamamos de ISARC aqui no estado de Minas Gerais ações de destaque agora da nossa EpaMig que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais então entre janeiro e maio de 2021 foram geradas 12 novas tecnologias agropecuárias com destaque para as cultivadas de café resistentes ao nematóide melodogine paranaenses que estão em processo de registro no mapa então eu acho que para quem não é do setor pode parecer até estranho uma coisa tão específica mas isso é de extrema importância para a economia do nosso estado alguns produtores propriedades estão sendo afetadas com ataques de nematóide e se a pesquisa não responder isso traz um grande risco para toda a nossa atividade e também a cada dia que passa cada semana mais uma nova premiação para os nossos azeites eu ainda conversava com a produtora de Maria da Fé outro dia ela me disse eu por questões financeiras só mandei o meu azeite para o concurso de Nova York para o concurso de Atenas ganhou ouro nos dois então realmente estão chamando a atenção do mundo esses produtos de Minas Gerais como os azeites e os vinhos também essa semana um produtor que apesar que está no estado de São Paulo mas está do outro lado da fronteira produz vinho de uva xirrá com a tecnologia desenvolvida pela PAMIC que agora essa tecnologia de produção de vinhos está lá em fronteiras em outros estados como São Paulo Goiás Bahia e o vinho ganhou também mandala de ouro num concurso de vinho enxerrar na França essa semana então da mesma forma que a Epamig hoje com o nosso Instituto Cândido Toste em Minas Gerais é a grande referência do país no setor de laticínios motivo pelo qual pessoas do Brasil inteiro procuram o Instituto de fora para cursos para capacitações assim como todos os profissionais que formam lá no Cândido Toste são empregados com uma rapidez grande uma procura muito grande então acho que tudo isso que a pesquisa e a tecnologia traz em Minas Gerais tornando-se um estado de referência em diferentes setores da produção agrícola ainda a Epamig também fez 21 publicações técnico-científicas aqui o nosso Informe Agropecuário que é uma das mais importantes publicações na área agropecuária do país continua firme circulares técnicas e também pequenos livros como aqui esse trabalho para queijarias artesanais desculpa que eu não tinha passado então aqui ainda das publicações científicas como eu já falei o Informe Agropecuário circulares técnicas e pequenos informativos ainda como ação destaque de Epamig realização de 471 eventos técnicos-científicos aqui eu cito a Expo Café com 10 mil visualizações e acessos a exposição foi toda virtual e também a Semana de Integração Tecnológica com 72.957 visualizações e acessos e também ainda ações de Epamig de transferência e difusão de tecnologia 41.600 mudas qualificadas 5.000 quilos de semente e também 35 matrizes reprodutores de alta genética comercializados também dentro de Epamig estão sendo elaborados três estudos de queijos e minhas artesanais na região da região de Salitre da região de Oliveira da região da Canastra e as aulas do Instituto Cândido Tostes continuaram sendo aulas virtuais e o curso técnico não parou outra coisa que eu gostaria de destacar aqui em relação aos queijos artesanais queijo de Minas artesanais e queijo artesanais de Minas que é diferente nós também criamos recentemente uma rede de pesquisadores no estado então são mais de 50 pesquisadores que estavam fazendo pesquisas em queijos artesanais totalmente sem uma priorização sem coordenação com a criação dessa rede nós vamos ter mais agilidade nos estudos para que possamos trazer mais regularidade para os nossos produtores de queijos artesanais agora ações de destaque do IMA então o portal de serviço produtor com a pandemia foi muito mais acessado naturalmente para a emissão de guias de trânsito animal para a emissão de trânsito vegetal declaração de vacinações e emissão de fichas sanitárias estamos trabalhando firmemente para a implantação do serviço de inteligência em defesa agropecuária responsável para analisar os dados fitos ou sanitários em Minas Gerais com vistas a direcionar ações estratégicas fundamentais em análise de risco então isso é uma coisa muito interessante que quando tiver já em funcionamento quem sabe deputado a gente possa fazer uma sessão especial para apresentar esse trabalho de como a inteligência artificial pode ajudar no controle de zoonoses é muito importante isso para nosso estado visto que Minas Gerais tem o maior rebanho de gado de leite e o terceiro maior rebanho de gado de corte o IMA também realizou 12.316 fiscalizações remotas outra ação importante do IMA que eu quero destacar também é a criação da comissão permanente de análise e revisão de atos normativos a CEPAR o que essa comissão faz? cada vez que um ato for publicado ou for revisado ele é levado à consulta porque a gente sempre tem uma queixa no estado que muitas coisas que são feitas muitas normas não tem aplicabilidade não é adequada para chegar ao campo que o produtor reclama que se ele pudesse ele teria feito uma sugestão diferente então esse é o objetivo dessa comissão além disso em 2020 com o financiamento da FAPMIG em parceria com a faculdade de direita do UFMG foram mapeados todos os 930 atos normativos do IMA para que sejam todos os revistos atualizados e que tragam mais agilidade ao nosso setor produtivo o IMA também está aumentando o serviço de digitalização para simplificar todos os acessos que o produtor está com nossa meta de digitalização e simplificação de mais de 100 serviços ofertados pelo instituto e a partir de 2020 o IMA passou a fazer parte da rede sim então agora as empresas que vão utilizar o sistema da Juseng vão também ao mesmo tempo passar por uma avaliação e um questionário de tudo que ela precisa acessando as informações de licenciamento do IMA para que aquele empreendimento possa começar a funcionar com mais agilidade com mais rapidez Ainda as ações de destaque do IMA em 2021 foram registrados 29 estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal e com nossos queijos artesanais foram publicadas uma publicação da portaria por um novo período de maturação de queijos de minhas artesanais produzidos nas micro-regiões de Araxá Campo das Vertentes Canassas Cerrado Serra do Salitre Serro e Triângulo Mineiro então isso são as pesquisas quanto mais nossas pesquisas em queijos artesanais avançarem mais condições vamos ter de melhorar os regulamentos e ajudando os nossos produtores que sempre reclamam muito que as regras são difíceis mas é só com a pesquisa que vai trazer a segurança que nossos órgãos precisam para tornar esse ambiente mais produtivo mais ágil e algo muito importante que depois de 100 anos que as regiões de Alagoa e Mantiqueira de Minas produzem um queijo artesanal diferenciado premiado e reconhecido no Brasil e no mundo que nós conseguimos enfim publicar o regulamento de identidade e qualidade do queijo artesanal da Alagoa Mantiqueira e agora após 100 anos produzindo esses produtores vão poder regularizar suas queijarias só no município de Alagoa tem mais de 150 queijarias como os produtores tem sim eles conseguem comercializar lá e agora regularizando vão poder comercializar em todo o estado e com seluarte em todo o país vacinação contra a febre afetosa foram vacinados mais de 23 milhões na campanha de maio nós fizemos por causa da pandemia da dificuldade de atendimento de vacina estendemos o prazo e hoje recebi uma mensagem do nosso diretor geral que a nossa campanha de vacinação atingiu 98% do nosso rebanho então isso é um número que nos ajuda muito traz muita tranquilidade principalmente no nosso processo de luta para retirar a vacina contra a afetosa do nosso estado estamos também intensificando muitas vacinações contra a brucellose e foram vacinadas 926 mil fêmeas bovinas e quase 2 mil fêmeas bobalinas um crescimento de 163 mil animais vacinados em relação ao ano anterior isso é muito importante para nós porque uma vez que a gente consiga retirar a vacinação de afetosa a gente vai fazer um empenho muito grande para que a gente possa ser declarado também o estado livre de brucellose e também de tuberculose outra ação importante que nós temos aqui no nosso horizonte de trabalho no estado bem então o IMA fez aí muitas fiscalizações diferentes setores vigilância sanitária animal estabelecimentos que transportam e processam produtos animais fiscalizações de trânsito de carga estabelecimentos que comercializam produtos industrializam cachaça e aqui a gente também fez uma ação muito importante para regularizar cachaçarias artesanais isso tem trazido muito o ano para o setor e no nosso laboratório foram feitas 3.898 amostras na nossa rede laboratorial do IMA tanto de saúde animal quanto um laboratório de química agropecuária estamos como eu já comentei firmes nesses trabalhos para retirada de vacinação então já foram feitas várias reuniões agora no dia 10 também nós vamos ter outra reunião e Minas Gerais faz parte do bloco 4 junto com outros estados e isso também para retirada da vacina o ministério quer que todos os estados estejam contudo atendido a gente tem lutado muito também para melhorar essa questão estou terminando viu deputado desculpa atrás aqui então só para completar o nosso agronegócio porque a gente engloba a produção e tudo que apoia o setor produtivo é a estimativa no ano de 2021 são de 110 bilhões de reais para o nosso valor bruto da produção agropecuária o crescimento em relação ao ano passado vai ser pequeno porque o ano passado o crescimento foi muito grande e ajudou muito o nosso estado mas nós ainda temos aqui esse crescimento estimado na época de 1% também porque a nossa bianalidade do café esse ano ainda vai ser mais grave por causa da seca e por isso a gente não vai ter esse crescimento tão grande quanto nós tivemos em 2020 mas eu quero destacar aqui que de janeiro a maio o crescimento de 16,5% nas exportações do agronegócio em Minas Gerais isso num tempo de pandemia num tempo que muitos setores estão prejudicados e é uma alenta muito grande para a economia do nosso estado esse aumento nas exportações aqui no ano de 2020 então essas as informações que eu tinha peço aí desculpas por ter extrapolado o meu tempo porque é difícil a gente sempre corta muitas slides da apresentação vamos resumir vamos resumir vamos resumir mas está aí agradeço muito aqui a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida aqui obrigado secretária eu aproveito a oportunidade para agradecer a presença do nosso querido deputado Arlen Santiago presente neste local deputado Bartô também presente neste local e o deputado Celinho Citrocel através da videoconferência da sua região senhora secretária colegas deputados todos nós todos nós sabemos da importância do setor produtivo do agronegócio é no PIB nacional se o Brasil ainda tem um PIB aí com a previsão de até 5% de crescimento alguns estudiosos falando em 4,5 alguns indo até a 5,25 na projeção do PIB grande parte uma parte esmagadora se deve ao setor produtivo a agricultura e a agropecuária são as duas as duas áreas que tem mais ajudado o Brasil manter num patamar melhor durante essa pandemia todos nós sabemos que alguns setores praticamente paralisaram mas a agricultura e a agropecuária jamais se deu por vencido fico muito feliz de ter a senhora como secretária aliás o Brasil tem dado uma demonstração muito grande da competência da mulher nesse setor nós temos uma ministra Tereza Cristina que tem dado aulas de crescimento de produção tem dado aulas de avanços tecnológicos na produção da agricultura e da pecuária e aqui em Minas não é diferente secretária também tem dado exemplos se esforçado muito para manter o crescimento do setor produtivo sabemos que Minas nesse primeiro semestre teve uma redução de 0.2 no PIB mas em conta partida só teve até aí porque o agronegócio setor produtivo manteve acesa as riquezas e tudo mais a senhora falou sobre a questão do queijo e o queijo em Minas Gerais não é só tradição o queijo em Minas Gerais é geração de emprego e renda para o povo mineiro e através do queijo são aproximadamente 30 mil queijarias artesanais em Minas Gerais e agora mais recente criada a associação do queijo do Cerrado com sede lá em Monte Carmelo que é um fator de crescimento de apoio das estruturas e a senhora dirige uma pasta que sem dúvida nenhuma tem a importância muito grande na vida de todos eles nós estamos aqui com um projeto que nós já avocamos a relatoria do governo que é o Cisei que vai dar uma liberdade aos consórcios e aos municípios de fazerem a sua fiscalização sanitária e muita gente fala sobre a questão do queijo olha um pequeno exemplo foi dado ano passado quando Minas Gerais foi vitoriosa na França com queijo clandestino que não podia estar lá de acordo com a legislação mas mesmo assim mesmo com esses enfrentamentos nós tivemos a premiação de 55 medalhas brasileiras me parece 51 ou 50 mineiras uma demonstração de que o queijo artesanal de Minas Gerais é muito importante nós temos nessa mesa dois colegas deputados ou três que são excelentes produtores conhece a fundo a questão da agricultura e da pecuária que é o deputado Antônio Carlos Arantes quem vem ao longo dos seus mandatos é trabalhando nesse sentido o deputado Inácio Franco é outro exemplo da pecuária mineira e por que não dizer brasileira eu estou nessa comissão há cinco meses e procuro fazer dessa oportunidade a chance de ajudar aquelas pessoas que precisam principalmente o produtor rural de Minas Gerais desde que aqui chegamos deputado Antônio Carlos Arantes sabe da nossa batalha para evitar danos à propriedade o direito de propriedade é sagrado e nós temos que manter isso firme e posteriormente tive essa chance de trabalhar na questão do leite do queijo estamos fazendo aqui aproveito para agradecer a parte técnica da senhora que tem reunido com a comissão de agricultura e pecuária dessa casa com as pessoas que estão trabalhando no nosso gabinete reunindo sempre discutindo qual o melhor caminho a ser seguido e nós vamos com toda certeza no final sermos vencedores é isso e eu neste momento concedo a palavra para o primeiro deputado eu não tenho aqui a relação bom eu neste momento o deputado presidente passará a palavra aos deputados e as deputadas escritos que eles porão de até 3 minutos para suas interrupções após cada interpelação autoridade estadual secretária disporá de 3 minutos para respondê-la em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos seguindo a lista eu concedo a palavra ao deputado Inácio Franco bom dia deputado Elegrilo presidente dessa comissão cumprimentar a nossa secretária Ana Maria cumprimentar os deputados Antônio Carlos Arantes Betinho Pinto Coelho deputado Bartur deputado Warley deputado Zé Reis que estão presentes inicialmente secretário eu quero parabenizar a senhora pela pela condução dos trabalhos da secretaria de agricultura sabemos da importância da secretaria para o crescimento para o desenvolvimento do nosso estado visto que nós tivemos aí um aumento de 16% 16,5% de produção do agronegócio nós sabemos que o agronegócio que está segurando a balança comercial desse país e com isso nada mais justo do que o próprio governo investir no agronegócio procurar atender da melhor forma possível o produtor rural é como eu falei que está segurando a balança comercial não só de Minas Gerais mas do país secretária considerando a demanda originária pela água da água e para a irrigação do agronegócio e também do consumo público aliada a demanda hídrica que estamos vivenciando em especial na bacia do Rio Paraná eu pergunto sobre o andamento da regulação da regulamentação da construção de barragens para a reservação de água e a gente sabe que é muito importante principalmente dentro do nosso noroeste de Minas que é uma região altamente produtora nós sabemos que a construção de barragens para a reservação de água é de extrema importância para o nosso noroeste e a gente já vem batendo nessa tecla já há algum tempo mas aparece que até hoje nós não temos ainda nada de concreto ainda não conseguimos a licença para a construção dessas barragens eu gostaria de saber da senhora se se isso já já vem alinhando se já temos uma lousa no final do turno para que isso possa acontecer a segunda pergunta secretária é sobre nós vimos aí que há um interesse por parte da secretaria na unificação da EMATER com a EPAMIG sabemos que isso aí é um assunto às vezes polêmico como tivemos todos os deputados nós recebemos aí principalmente dos funcionários da EMATER é uma preocupação muito grande quanto a essa fusão eu gostaria de perguntar se ainda há por parte do governo da secretaria de agricultura essa essa unificação esse projeto de unificação das duas secretarias dessas duas subdiárias da secretaria é a nossa pergunta secretária muito obrigado deputado vamos ao primeiro assunto em relação às barragens do ponto de vista de barragens de uma forma geral não especificamente com todas as barragens da região noroeste nós tivemos uma uma mudança da da SEMAD no sentido de não exigir a EARIMA que é o mesmo licenciamento de uma hidrelétrica para barragens pequenas até 150 hectares de ar inundada então dessa forma o licenciamento foi agilizado e algumas barragens já foram licenciadas recentemente em relação a barragens que existem ambientes que o mosaico o cerrado é um mosaico de de fitofisionomias em relação a barragens que em locais que podem ser considerados veredas ou não de acordo com o fiscal que lá está historiando nós temos impedimentos do ponto de vista de resoluções do CONAM de lideração federal que nos impedem enquanto estado avançar então dessa forma na lei geral de licenciamento foi colocado um artigo que coloca barragens para irrigação como utilidade pública de forma que no nosso estado mineração barragem para mineração utilidade pública barragem até para turismo utilidade pública e barragem para produzir alimentos não é utilidade pública então na nossa visão essa loja tem que ser invertida porque nós precisamos realmente aumentar a oferta de alimentos reduzir o preço desses alimentos com esse aumento de oferta então quando a legislação federal for voltar que agora está no senado voltar para a câmara para a câmara a gente espera que sim se é que vai voltar que isso seja considerado utilidade pública que vai agilizar sem dúvida os licenciamentos de barragem então essa é a nossa luz no fim do túnel que é a legislação federal em relação a fusão em matéria para a mig houve uma situação muito não sei nem dizer o porquê porque no meu entendimento na minha visão o objetivo das duas empresas é de levar o desenvolvimento ao campo o objetivo da ematé é de levar os resultados das pesquisas das novas tecnologias aos nossos agricultores familiares então nada mais no meu entendimento que a pesquisa possa estar trabalhando caminhando junto com a assistência técnica até para que a assistência técnica possa levar à pesquisa quais são as demandas dos nossos agricultores de forma que não faz nenhum sentido se o objetivo é o mesmo ter duas empresas separadas na minha visão mas por algum motivo que eu não sei a gente simplesmente abriu um processo de diálogo para que todos os funcionários das duas empresas pudessem colocar quais eram os pontos em que eles viam dificuldade para essa integração dessas duas empresas a gente nem chegou a definir se seria fusão incorporação ou como seria feito para que cada funcionário pudesse reunir e organizar as suas preocupações e infelizmente a equipe de PAMIG fez isso produziu um documento com todas as preocupações que eles viam nesse processo e algum grupo um pequeno grupo de funcionários da EMATER não teve essa ação e trouxe aqui para muitos deputados para prefeitos preocupações que para mim pareciam mais preocupações de cunho pessoal e eu não conseguia entender porque se negaram a conversar e fizeram inclusive ataques pessoais à minha pessoa então eu acho que não é uma coisa que para mim não fazia sentido eu sempre falo que eu tenho na secretaria umas 200 preocupações muito grandes e muito importantes então eu estou cuidando das outras 199 nesse momento e isso não está sendo considerado pelo governo então até que essas pessoas possam realmente firmar as suas preocupações que se possa dialogar e mostrar o que é o que é a dificuldade se elas podem ser vencidas ou não esse assunto não está sendo trabalhado no governo neste momento senhor presidente eu gostaria de antes de passar para o deputado Vinácio Franco seus dois minutos para as considerações sinais eu gostaria de pedir aos colegas deputados que assim que terminar de usar a palavra devolver a presidência da mesma forma a secretária para que a gente possa conduzir os trabalhos de forma mais organizada e mais rápida deputado Vinácio Franco você tem dois minutos se é assim o que quiser presidente eu não tenho mais perguntas da secretária seria somente parabenizar pela condução dos trabalhos na secretaria realmente essa essa fusão da EMATER com a EPAMIG eu já falei já conversei com a senhora a respeito eu sou da mesma opinião da senhora são duas subsidiárias da secretaria que tem a mesma função mas a gente vê que realmente foi um foi um trabalho que foi feito pelos funcionários da EMATER junto aos deputados junto a prefeitos que realmente a coisa não aconteceu mas como a senhora falou isso não é uma pauta na secretaria e vamos esperar a hora certa não é oportuna mais uma vez parabenizar pela condução dos trabalhos na secretaria e nos colocando à disposição para tudo aquilo que pudermos ser útil nós estamos às horas muito obrigado devolvo a palavra ao senhor presidente se encontra também de forma virtual nessa reunião o deputado Carlos Pimenta a quem nós agradecemos a presença neste instante passo a palavra ao deputado Betinho Pinto Coelho por três minutos para as suas formulações bom dia presidente deputado Elegrilo cumprimento também aqui o deputado Inácio Franco o deputado nosso vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes referência no setor da agropecuária e agroindústria cumprimento também aqui presente o deputado Zé Reis a deputada Beatriz Serqueira secretária bom dia parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve à frente da secretaria principalmente nesse momento de dificuldades e de pandemia você nunca se furtou a estar preocupada com a questão do agronegócio da agroindústria e levou Minas Gerais aos patamares que se encontram hoje eu quero aqui perguntar para a senhora em relação qual o desempenho do Estado em relação à produção das principais commodities agrícolas nesse momento com a pandemia há prejuízos nas entregas da secretaria com relação à regulação fundiária e em relação ao meio ambiente como Minas se posiciona diante das demandas mundiais de sustentabilidade seriam essas as minhas indagações eu retorno à presidência para o deputado ele gril senhora secretária a senhora tem três minutos para a resposta ao deputado Betinho muito obrigada deputado Betinho com certeza o nosso programa de regulação fundiária ele foi afetado pela pandemia o primeiro passo para o que comece um processo de regulação fundiária no município é uma audiência pública então nós tivemos que infelizmente por causa da pandemia suspender essas audiências agora como as pessoas estão com os protocolos de segurança mais absorvidos nos municípios essas audiências já recomeçaram no mês passado esse mês de junho aliás isso complicou um pouco inclusive a nossa meta também no ano passado de entregas de títulos esse ano a gente já tem inclusive títulos para serem entregues que vão ser entregues diretamente aos produtores até para evitar muitos eventos então o processo foi sim afetado mas nós estamos muito otimistas porque uma nova modalidade de regulação fundiária vai começar que é o município poder fazer essa regulação de forma espontânea e alguns municípios já vão começar também com uma audiência pública e agora desde o último decreto do mês do mês de outubro o produtor ou associação ou prefeitura vai poder pagar o georreferenciamento da propriedade então isso vai trazer muita agilidade ao nosso processo porque o processo que está em andamento na secretaria nos 50 municípios que foram selecionados pelo chamamento público de 2019 nós temos que licitar e contratar empresas para poder elaborar esse estudo esse mapa esse georreferenciamento então isso dá custos e também um processo mais moroso e agora acho que mais de 20 empresas foram credenciadas para estar participando desse projeto a gente espera que com isso a regulação fundiária possa ser agilizada e em relação segundo minha caneta falhou perdão deputado em relação a questão do meio ambiente como Minas posiciona diante das demandas de sustentabilidade então como eu falei na minha apresentação Minas Gerais foi o primeiro estado da América Latina a aderir ao programa Race to Zero e nós temos uma ação muito estreita da nossa secretaria junto com a secretaria do meio ambiente nós criamos em 2019 um núcleo de gestão ambiental na secretaria de agricultura exatamente para apoiar nossos produtores rurais em seus processos de licenciamento para trazer também a visão da necessidade da preservação ambiental da sustentabilidade em todas as ações da secretaria nós criamos vários núcleos de estudos do ZAP que é o nosso zoneamento ambiental produtivo em universidades em parceria com universidades do estado então foi criado um núcleo na UFV Campos Paranaíba para atender região do Alto Paranaíba foi criado um núcleo de estudos e pesquisas do nosso zoneamento ambiental produtivo na Universidade Federal do Valdequitão e Mucuri do Campos de Diamantina na Universidade de Viçosa estamos também criando em Machado no sul de Minas para atender de uma forma especial nossos agricultores do café que é uma pauta é um produto mais importante da nossa pauta que precisa ser levado essa visão da sustentabilidade então essas são resumidamente as ações mais importantes que nós temos e também participando sempre criamos também na Secretaria uma Câmara Técnica de Agricultura Sustentável e Irrigação que está muito atuante trazendo muitos produtores para essa discussão de como melhorar os processos de recuperação de áreas degradadas os processos de licenciamento e principalmente os processos de gestão racional dos recursos hídricos por nossos irrigantes Minas Gerais que é o estado que tem maior irrigada por aspersão aqui no Brasil muito obrigada volta a palavra deputado Betinho vossa excelência tem dois minutos para as considerações finais queria agradecer a secretária pelo trabalho que ela desenvolve e dizer que se Deus quiser em 2021 o agronegócio em Minas Gerais tem tudo para ser um destaque assim como foi em 2020 e ser aí fundamental para a questão da balança comercial não só do nosso país mas do nosso estado e muito obrigado devolvo a presidência para o deputado Eli Grilo passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes vice-presidente desta casa senhor presidente deputado Eli Grilo cumprimentando pelo trabalho importante que tem desenvolvido em frente a essa comissão deputado Inácio Franco grande parceiro também deputado Betinho essa revelação política aí na nossa assembleia e já cuidando juntos conosco do agronegócio deputado Ana Maria Zé Ricardo toda a equipe da secretaria alegria uma satisfação recebeu aqui para prestar conta do que tem sido feito pela secretaria senhor presidente eu gostaria de ter os cinco minutos e eu não teria no final os dois se for possível me facilita o meu raciocínio secretária a senhora fez uma colocação aqui que é real e a gente que já foi prefeito sabe como é que funciona o executivo você acaba se envolvendo com tantas coisas tantas coisas e no caso já foram duzentas coisas duzentas ações e é verdade e que às vezes acaba tirando o foco de coisas principais o trabalho que tem sido feito na questão do da PEPAMIG na pesquisa a EMATER na promoção da tecnologia questão do queijo do ímã questão da fitose os resultados são muito positivos então se fosse para mim dar uma nota para a secretaria eu daria nota alta apesar da pandemia que isso inclusive prejudicou que poderia ser mais alta ainda mas secretária a maior economia de Minas Gerais chama café é o que distribui renda de forma bastante democrática porque ganha desde o menorzinho que mora na periferia da cidade que vai apanhar café que vai fazer os tratos culturais para o produtor é a família então em Minas Gerais sem café não dá para pensar Minas Gerais dois anos atrás e muito antes a gente tem falado Minas é o maior produtor de café produz mais de 50% do café brasileiro e Minas não exerce o protagonismo na hora da comercialização do café da política de comercialização do café está gravado nos anais desta casa onde nós dizemos o estoque mundial é baixo produtor está vendendo café barato por falta de política maior eu tenho um respeito muito grande pela nossa ministra mas ela foi ela foi mal no café nosso produtor de café a gente vendeu o café a 400 reais nosso café produtor apertado travou o café a 500 e hoje o café está a 900 quem ganhou o dinheiro? foi quem vendeu o café lá fora o produtor não está tirando e agora ainda vem essa seca ele tem que entregar café a 580 500 e pouco e ele vai ter que comprar café a 900 porque não tem o café para entregar isso foi erro da política maior brasileira mas Minas não exerceu esse papel Minas deixou-se levar pelas foi 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 tímida então secretário com todo o respeito a vossa excelência na história não tem na secretaria da agricultura uma pessoa com esse peso e tem que ter o produtor está numa situação complicada por isto se nós tivéssemos exercido porque mas como é que seria feito? o que se fazia no passado? são 5 6 bilhões do fundo se tivesse comprado 2 milhões de sacas de café esse café não teria ido para fora estaria guardado agora e o governo e quem ganharia dinheiro? o próprio país ia vender café comprar café na época 600 daria lucro para o produtor e venderia hoje 900 ou mais então ainda tem tempo secretário tem que ter protagonismo nessa questão e inclusive agora nessas entregas como é que o produtor vai fazer? ele está comendo um café de baixa qualidade devido a seca para entregar café a 500 600 quem travou mais alto 600 mas ele não tem café ele vai ter que comprar esse café por erro da política por erro da nossa ministra por erro do senhor Silvas brasileiro e não foi por falta de eu falar e de um monte de gente falar inclusive eu trouxe na época o pessoal do Sical para conversar com a senhora e falou sobre isso o que nós falamos na época está acontecendo gente o desastre da política brasileira na questão do café e nossos produtores estão perdendo com isso então é um alerta secretário coloque gente na sua secretaria que pense grande pelo amor de Deus são 300 mil produtores de café que depende de Minas Gerais exercer esse protagonismo na política maior do café porque se Minas chega lá com peso a ministra vai escutar não foi o que aconteceu as audiências públicas lá em Brasília foi um desastre porque vem o pessoal do Conselho Nacional do Café que tem altos interesses que não é o do produtor essa é a atividade e foi o que aconteceu então o Estado tem que bater na mesa e não aceitar nós vendermos café da forma que foi vendido esta é a realidade outra coisa a senhora disse secretária que tem criou-se uma proposta criou-se um grupo na secretaria e vários grupos eu tenho visto inclusive a Cristina Fontes faz um belo trabalho nas câmaras técnicas o Taz no IMA como eu disse a Imater teve essas dificuldades aí de união com a Ipamiga a Ipamiga a Nilda faz um belo trabalho então eu volto a elogiar realmente tem feito esse trabalho sério mas vamos falar na questão da sustentabilidade foi a pandemia ou a comunicação de vocês que está ruim quem é que está sabendo o que está sendo feito na questão da sustentabilidade vê os números do ABC agricultura de baixo carbono Minas Gerais ficou para trás mas ficou para trás mesmo dinheiro gente à disposição do produtor com sete anos para pagar para recuperar áreas degradadas pergunta a maioria dos produtores eles não sabem secretário não sabem não sabem isso é muito triste um produtor que tem uma área degradada tem crédito mas ele não sabe e ele não tem acesso ao crédito é um erro então você não me leva a mal secretário mas eu sou da Roça eu sou produtor rural eu sei que é ABC transforma quem pega transforma sabe Artur o cara pega está com a área degradada não precisa cortar uma árvore ele pega lá 100 mil reais por exemplo ele tem sete anos para pagar juros de 4, 5% ao ano às vezes até menos e ele vai ele vai ali preservar o meio ambiente porque tem tudo a agricultura de baixo carbono a própria palavra já fala ele vai gerar carbono para o país então é onde não se gera onde tem uma área degradada que é ruim para o meio ambiente passa a ser tudo investido e o produtor vai ganhar dinheiro com isso a EMATER talvez não esteja ou é a pandemia não sei mas não é a pandemia que antes da pandemia eu não vi essa o meu questionamento secretário é o seguinte vamos focar com força nessas questões o queijo é fantástico e está indo bem mas o pessoal já parece que está andando já entendeu que isso é importante a uva já pegou já tem uva já tem vinho bom tem tudo mas vamos ter foco nas coisas bem maiores que pode fazer grandes transformações e voltando a ser protagonista na questão do ABC não vou falar que não vai conseguir passar Mato Grosso que vai conseguir passar Goiás mas nós podemos avançar eu nasço muito bem na questão da reservação do ABC da luta essa senhora nós precisamos realmente não ter essa pecha que é o pior estado para se investir quando se fala nas questões ambientais nós não podemos nós temos que virar a mesa e é por aí muito obrigado secretário passa a palavra a secretária Ana Valentim para as suas explicações muito obrigada deputado um grande parceiro do Agro Mineiro a vida inteira deputado primeira coisa que eu gostaria de dizer essa questão da comercialização dos produtores de café então o Conquisto eu tenho observado desde que eu cheguei no governo que tem algumas regiões que falta cooperativas e armazéns para os produtores de café então nós fizemos no ano passado um decreto para incentivar a formação de associações ou cooperativas e agora foram em parceria com a sede foi reativado o Conselho Estadual de Cooperativismo para poder incentivar essa criação e agora no plano safra houve um aumento dos recursos para o armazenamento porque a maior dificuldade do produtor por que ele trava por que ele tem dificuldade de segurar o café porque ele não tem armazém não tem armazém próximo não tem uma cooperativa na sua cidade então são ações que a gente tem incentivado no nosso estado e aí nós estamos com outro estudo deputado que é que quando ele tiver concluído a gente vai trazer que nós temos um fundo estadual de café que não tem nada então nós precisamos como diz o senhor realmente abarcar a nossa política cafeira a gente tem coisas para fazer então esse fundo e também estamos estruturando um programa de seguro para a cafeicultura mineira então que vai ter um trabalho que vai conversar com esse fundo a gente tem que buscar formas de ter aporte a esse fundo para que possa ajudar o produtor para que a gente não fique como o senhor mesmo disse eu também fui a ministra fui ao CNC e o senhor viu que juntos nós somos juntos e não conseguimos nada então por isso que a gente tem que buscar um caminho de independência em relação a isso para que o próprio estado tenha recursos e políticas para realmente ajudar o produtor nesses momentos porque nós não temos a gente sempre ficou nessa dependência do governo federal como o governo federal não vê com essa política nós precisamos buscar um caminho para que Minas Gerais realmente possa ter nesse fundo e nesse programa de seguro agrícola que está sendo discutido na secretaria uma ação efetiva para ajudar o produtor a enfrentar a situação e também essa questão que agora a gente acredita que vai ser do armazenamento em relação ao ABC esse ano ainda a Tereza lançou o nosso ABC Plus que são mais ainda recursos e mais ações para sustentabilidade nós já tivemos nós temos a Secretaria Seminárias de Políticas Públicas com certa frequência com temas diferentes e o nosso primeiro tema foi o Seminário de Crédito Agrícola onde foi isso foi falado dentro dos outros mas eu vou pedir a equipe que faça um seminário específico sobre o ABC para poder realmente levar que o senhor tem toda a razão é um recurso que realmente muda nós temos aqui no estado uma área muito grande de pastagens degradadas nós precisamos buscar esse recurso para o ABC e também levar o nosso alinhamento ambiental e produtivo a mais regiões principalmente para regiões de pastagens degradadas em áreas montanhosas que precisam de um cuidado mais efetivo e também trazer mais essas novas tecnologias ou formas de implantação de integração lavoura e pecuária de integração pecuária e floresta que tem ajudado muito as recuperações de pastagens degradadas em diferentes estados e eu vou então agradecer aqui a sua participação e você pode ter certeza que nós vamos fazer um seminário específico sobre o ABC e mostrando e também aproveitar para mostrar aos produtores o armazenamento que o produtor que tem onde guardar o seu produto ele tem mais condição de segurar para poder vender em melhores momentos porque o que acontece é isso o produtor colhe e não tem o que fazer com o produto precisa vender e vende na colheita sempre a um preço menor e com isso vai só descapitalizar e a gente vai depois tendo a oportunidade de discutir sobre essas ações de nós termos em Minas Gerais estruturado o nosso fundo estadual da cafeicultura que já existe na verdade não tem aporte e o nosso programa de seguro o pessoal já está trabalhando a proposta e assim que tiver concluído a gente discute o senhor e eu agradeço muito aqui a participação presidente por favor passo a palavra ao vice-presidente da comissão deputado coronel Henrique deputado coronel Henrique está me ouvindo bom dia bom dia senhor presidente me escuta sim perfeitamente bom dia senhor presidente em seu nome eu cumprimento em seu nome eu cumprimento os demais parlamentares presentes prezada secretária senhora Ana Maria Valentina é sempre uma alegria contar com a presença da senhora nessa casa em nome da senhora eu cumprimento meu amigo Tales diretor-geral do IMA professora Nilda presidente da IPAMIG e desejo boas-vindas ao Otávio nosso presidente da EMATER em nome deles eu cumprimento todos os servidores da CIAPA e das nossas vinculadas secretária são três tópicos muito rápidos para a senhora anotar eu vou indicá-los e depois estender um pouco mais a pergunta primeiro é com relação a vacinação dos servidores todos os servidores da CIAPA mas especialmente aos fiscais agropecuários do IMA contra a covid-19 eu gostaria que a senhora discorresse sobre isso segundo tema é a respeito do concurso do IMA nós sabemos das grandes dificuldades pessoal então a segunda pergunta seria essa e a terceira pergunta será com relação aos consórcios municipais intermunicipais agropecuários com relação a vacinação senhora secretária nós sabemos que os nossos servidores a nossa agropecuária não parou em nenhum dia da campanha foi considerado como serviço essencial e agora nós temos ouvido recebido relatos que não são colocados como prioritários os nossos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária que trabalham com vigilância sanitária que trabalham com proteção à saúde e aqui eu faço um parênteses todo particular aos meus colegas médicos veterinários profissionais de saúde que estão tendo dificuldades para sua vacinação mas não só os médicos veterinários todos os fiscais e todos os auxiliares envolvidos na fiscalização dos nossos produtos gostaria que a senhora relatasse como está sendo essa vacinação se está tendo alguma dificuldade caso exista alguma dificuldade que medidas a CEAPA tomou para que esses servidores fossem vacinados segundo tema é com relação ao nosso concurso para o Instituto Mineiro de Agropecuária nós já temos aberto a partir agora do dia 1º de julho um processo de seleção um processo simplificado com 24 vagas para fiscais agropecuários são 19 vagas para médicos veterinários e 5 vagas para engenheiro agrônomo mas eu gostaria de fazer um apelo do concurso propriamente nós sabemos a necessidade de fortalecermos o nosso sistema de sanidade de defesa sanitária animal e vegetal mas especialmente o animal para retirada da vacina da febre aftosa então que a senhora falasse sobre o concurso em que pé está o concurso previsão de vagas e quando será publicado o edital e a importância desse concurso para o agronegócio de Minas Gerais e por fim eu apresentei um projeto de lei na assembleia que tem o nome de programa Minas Forte que visa o incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários para que os municípios façam a gestão do serviço de inspeção municipal participei com a senhora de alguns seminários de alguns eventos mas gostaria que a senhora dissesse e coloco também faço esse apelo para que a CEAPA principalmente o IMA mas também a EMATER muito importante na relação com o produtor mostrasse para todos os nossos agentes da agropecuária a importância dos consórcios intermunicipais agropecuários para que nós possamos fazer uma parceria de ganha-ganha ganha o produtor ganha a fiscalização e ganha principalmente a população com produtos de qualidade inspecionados e com garantia da segurança alimentar são essas perguntas devolvo a palavra ao senhor presidente senhora secretária a excelência tem três minutos para a explicação muito obrigada coronel Henrique para mim é sempre um prazer que a gente possa discutir os problemas do nosso setor primeira coisa que o senhor perguntou é a questão da vacina então desde o primeiro momento nós produzimos notas técnicas enviamos a secretaria de saúde pedindo esse apoio para vacinação desde que começou a pandemia os nossos fiscais de inspeção sempre continuaram levantando às madrugadas e trabalhando todos os dias infelizmente o ministério da saúde não entendeu isso fiz novamente nova nota técnica pedi novamente nossa secretária de saúde encaminhou inclusive ao CONAS mas sem sucesso o que nós observamos que diferentemente algumas prefeituras entenderam e algumas prefeituras já vacinaram os médicos veterinários após os profissionais de saúde considerados como profissionais de saúde então nós ficamos aí nessa situação dependendo das prefeituras mas na última vez que eu perguntei ao doutor Tales sobre isso ele me relatou que parece que sim acho que faltavam uns três cidades que ainda não tinham vacinado esses fiscais espero que agora isso já tenha acontecido mas fiz vários empenhos nesse sentido infelizmente preguei no deserto bem a agricultura tem muita vamos dizer a importância como econômica mas infelizmente os órgãos estaduais municipais as próprias secretarias tem um orçamento muito reduzido ainda os outros setores da sociedade ainda não valorizam esse trabalho mas eu acho que isso é algo que com o tempo nós vamos mudar infelizmente eu não consegui essa priorização mas lutei muito em relação ao concurso do IMA deputado eu sei que está tramitando mas eu não sei se já tem uma data de publicação digital ele foi aprovado e a nossa expectativa é que até o fim do ano nós tenhamos esse concurso em relação aos consórcios intermunicipais parece que a própria pandemia deu uma arrefecida que nós ficamos tão animados com isso lá em 2019 mas depois do Cosmep do auto-participado o IMA não foi procurado mais para assinar convênio de delegação com nenhum outro e o Cosmep já está realmente atuando nessa área de inspeção ajudando os produtores a gente tem a expectativa que isso com a vida voltando ao normal a gente possa incentivar essa organização dos consórcios que com certeza vai ajudar muito e com a aprovação do nosso projeto de lei do CISES também vai trazer mais agilidade para esses consórcios que estão muito mais próximos os municípios estão muito mais próximos aos produtores e com certeza tem condição de fazer essa fiscalização e essa regularização com muito mais proximidade mais segurança e eficiência era isso obrigado deputado coronel henrico vossa excelência tem dois minutos para as considerações finais obrigado senhor presidente senhora secretária eu sei da luta da senhora e faço aqui irei protocolar um requerimento ao final dessa reunião mais uma vez um apelo ao nosso secretário de saúde doutor Fábio para que olhe é um absurdo que os nossos fiscais agropecuários os nossos auxiliares que trabalham dentro de indústrias frigoríficas de laticínios de abatedouros de áreas insalubres áreas fechadas sem circulação de doar com grande risco de transmissão da covid é um absurdo que o nosso secretário de estado de saúde não tome para si essa responsabilidade para esclarecer uma falha que houve na comunicação do ministério da saúde no ofício de número cinquenta e sete secretário de doze de março de dois mil e vinte e um em que houve um confundimento no momento que o plano nacional de imunização estabeleceu as prioridades ali naquele momento por uma falha de interpretação os médicos veterinários como profissionais de saúde ficaram fora pela interpretação de alguns municípios e até hoje nós não conseguimos resolver esse problema eu tenho uma agenda com o secretário marcado na próxima semana secretária junto com o doutor Marci superintendente federal do mapa em minas gerais e também os nossos fiscais agropecuários federais sofrem do mesmo problema falta pra mim que o próprio secretário de saúde faça de próprio punho uma nota técnica um esclarecimento mostrando as prioridades dentro do plano nacional de imunização o ministério da saúde quedou-se inerte não colocou um esclarecimento devido desse ofício número cinquenta e sete de dois de março então faço esse apelo que a senhora faça esse contato com o secretário farei novamente com o superintendente do ministério da agricultura pecuária e abastecimento para que as pessoas sejam vacinadas foram estabelecidas diversas prioridades e os nossos fiscais agropecuários ficaram fora de forma absurda por falta de interpretação correta da documentação então fica aqui esse apelo senhor presidente devolva a palavra e informa que ao final dessa audiência irei protocular um requerimento com esse objetivo muito obrigado e devolvo a palavra com a palavra antes de passar a palavra ao deputado Arlen Santiago quero agradecer a presença do deputado Cristiano de forma remota muito obrigado deputado pela sua presença palavra com o deputado Arlen Santiago caro deputado Eli Grilo que preside com maestria essa comissão e aqui também parabenizo nosso grande amigo Inácio Franco os Arantes Betinho Zé Reis deputada Beatriz e os outros que estão online secretária Ana Maria Valentim parabéns pela condução serena e tranquila da sua pasta com os seus auxiliares lá eu quero cumprimentar todos em nome do amigo Zé Ricardo Roseno que te auxilia nessa importante missão de encher a mesa dos mineiros e dos brasileiros antes até gostaria de comentar que não só os fiscais deveriam ser vacinados mas acho que todo trabalhador rural deveria ter tido uma prioridade porque além do pessoal dos hospitais além da segurança pública eles são aqueles que em nenhum momento eles puderam parar a gente sabe que a questão do tirador de leite são 365 dias por ano assim como hospital assim como a polícia militar então ele não tem sábado não tem domingo não tem sexta-feira da paixão não tem nada então a gente pensar nessa possibilidade gostaria secretária de uma situação que ocorreu anteontem e ontem colocar para a senhora a respeito do imã em 2019 o Tales me procurou porque conforme o Estado ficou quebrado depois da última da última administração anterior a do Romeu Zema e me pediu uma emenda para comprar os reagentes para poder fazer os testes de brucellose em toda Minas Gerais no que acedi imediatamente passamos e conseguimos fazer a a testagem em laboratórios de toda a brucellose aí de Minas Gerais e ele me pediu uma emenda quando eu fui falar com ele para criar uma maneira da gente dele me acompanhar em porteirinha onde tem uma alta produção de queijo artesanal para que a gente pudesse organizar essa questão em porteirinha no queijo artesanal e aí imediatamente quando eu falei com ele para ir ele combinou não eu vou marcar vou com você mas você me arruma essa emenda arrumei a emenda e até hoje o Tales não foi então eu quero convidar a senhora para que a gente possa ir a porteirinha onde o prefeito Juraci Freire terá todo o carinho de recebê-la junto com o Tales e a gente então buscar as maneiras e o trabalho para que a nossa querida cidade de porteirinha possa e os seus produtores possam de queijo possam estar dentro da legalidade gostaria também de falar com a senhora que quando a senhora colocou aí que já tiver teve nesse ano mais de 20 mil fiscalizações do IMA eu acho muito bom muito interessante e me lembra um embate que eu tive com o Barjas Negri uma pessoa que hoje ele foi que hoje ele foi condenado por improbidade nos cargos que ocupou quando ele me questionou a respeito do programa do leite quando eu fui prefeito da cidade de coração de Jesus porque o governo federal queria que eu comprasse leite em pó e eu queria comprar o leite lá perto lá perto do produtor eu queria que as crianças pudessem comprar o leite e foi assim que foi feito e foi aprovado o que eu fiz e aí o produtor vendia diretamente para aquela pessoa com muito trabalho para que a gente fervesse sempre o leite e a população ela tem na cabeça que tem que ferver o leite principalmente se ele é tirado lá do curral e não tem não tem essa mesma questão com a água então pegava água de barroca porque a nossa região ela realmente tem muito pouca água e pessoas ainda tem que usar a água da barroca e botava no leite e tomava aquilo que era muito prejudicial porque tem muita doença na questão hídrica mas aí o que está acontecendo lá em Salinas ontem o Ministério da Agricultura juntamente com os fiscais do IMA saíram multando os produtores de cachaça de todo jeito possível multando produtores de cachaça como a canarinha por exemplo que é uma um ícone nacional e eu gostaria que a senhora conversasse com o Tales liguei para ele ontem que gentilmente me atendeu para que essa essa fiscalização ela pudesse ser uma fiscalização educativa chamou os produtores vamos conversar isso que você está fazendo aqui está produzindo essa substância a mais e a substância que eles estavam pesquisando em toda cachaça que fica mais de quatro anos no tonel e é bom que ela fique porque agrega valor na região ela produz a mais do que aquele limite que está no IMA e nós temos que olhar e eu conversei ontem com o deputado Pinheirinho para que a gente possa ver a legislação federal mas eu queria te pedir que transformasse essa fiscalização que foi feita em uma fiscalização educativa e aí a sua ida junto com o Tales lá em Porteirinha que a gente fosse também lá em Salinas Rio Pardo Novo Horizonte onde tem grandes produtores de cachaça de qualidade e acho que eles poderiam ser treinados para que possam cumprir a lei antes da mão pesada do governo sobre quem tenta produzir nesse nosso país gostaria também até de colocar aqui para o Zé Ricardo que já foi gerente regional de São Francisco que eu estava com a secretária em São Francisco e o Geraldo Magela tinha me garantido que tinha arrumado uma pessoa da EMATER para ir para Santa Fé de Minas o prefeito teve anteontem comigo e até hoje não foi comunicado pelo Geraldo Magela que essa pessoa iria para lá e a pressão dos produtores dos trabalhadores rurais está muito grande em Santa Fé se já que achou a pessoa que quer ir que ela vá o mais rápido possível em homenagem aqui ao Arantes eu queria ver o seguinte a Alemanha é a maior vendedora de café solúvel do mundo o que que eles fazem lá que nós não podemos fazer aqui principalmente num governo que apoia agregar valor aos produtos me lembro quando Minas Gerais com extração siderúrgica muito grande foi tentado criar pelo governo federal a aço Minas para que a gente já vendesse o aço e a coisa parece que não deu muito certo é lógico que muitas companhias não vão deixar que a gente possa buscar parceiros empreendedores para essa cadeia produtiva do café para ela poder melhorar a outra questão e a última que eu gostaria de falar aqui é usar o seu prestígio porque ontem eu e o deputado João Vitor Xavier nós questionamos muito Fábio Baqueretti a respeito dos recursos da Vale que eles estão indo e muito bem alocados para terminar hospitais que começaram a ser feitos e não vimos uma compensação para a cidade de Unaí que é a sua terra e já conversamos sobre isso e é um problema gravíssimo da região pela densidade baixa populacional lá acaba fazendo com que o hospital municipal acabe recebendo doenças de todos os lugares e vire um hospital regional então pedimos ao Fábio Baqueretti que achasse uma saída e acredito que numa reunião com o governador Romeu Zema a senhora que faz parte do primeiro escalão converse com Fábio Baqueretti com o Romeu Zema para criar algum tipo de compensação inclusive falei com ele que está sendo construído um hospital do câncer para atendimento das pessoas do SUS que se terminar esse hospital ele pode ser enquanto tiver um pouco de pandemia terminado e que uma ala dele ou ele por um tempo cuide de ser um apoio regional e o Estado possa investir um pouco mais também tem uma emenda também minha e do deputado João Vítor Xavier aqui a pedido que foi feito pelo presidente da Câmara de Unaí o vereador Paulo Arara e nós colocamos a emenda acho realmente difícil de aprovar mas nós estamos lutando para que nesse recurso da Vale possam ir em torno de 24 milhões de reais que seria o dinheiro necessário para fazer o tão necessário anel viário daquela cidade lá de Unaí e também já marquei com o Fernando com o Fernando Passalho da sede para que alguns produtores rurais grandes produtores possam vir aqui que eles estão na beirada da estrada de Unaí a Cristaline o Paulo Arara trouxe esse problema para a gente eles gostariam que o ICMS dele pudesse ser usado para que essa estrada fosse asfaltada visto que o nosso governador fez um projeto agora em que 60% do ICMS pode ser colocado para fazer o benefício para os produtores para os produtores rurais e no mais é parabenizar a condução do trabalho e também que sejam avaliados alguns decretos mal feitos no governo passado que foi um governo que destruiu Minas Gerais que não não pagava os salários das pessoas e nós temos decretos pegando quase a totalidade de terras dos municípios para poder entregar para alguns grupos que às vezes nem existem aí nessas cidades eu gostaria que tivesse uma dedicação para que realmente onde tiver aqueles grupos e a quantidade deles que seja feito a coisa bem feita mas que aqueles decretos que foram feitos ao arrepio ao pedido de algum companheiro do rei que esses decretos que estão inviabilizando alguns municípios que eles sejam revistos e talvez até extintos caro coronel Eli muito obrigado felicidades com a palavra secretária Ana Valentim muito obrigada presidente será que eu posso usar um pouquinho mais de tempo que eu acho que eu não consigo o deputado já usou os dois os três e mais uns quatro que nós concedemos pode usar deputado muito obrigado a gente fez uma viagem muito produtiva aí pelo interior é sempre bom a gente poder estar junto vendo os problemas do estado bem primeiramente eu vou cobrar do Tales eu tenho na memória que em 2019 ele foi em Porteirinha mas se não foi nós vamos juntos pode deixar em relação a cachaça eu não acompanhei esses últimos movimentos dessa fiscalização mas já tinha visto com o IMA desde o ano passado essa possibilidade dessas ações preventivas e foi feito um trabalho assim muito importante lá no distrito de Abreu de Alto Rio Doce que tinha acho que 27 cachaçarias irregulares dessas 15 já conseguiram se regularizar e a gente espera fazer esse mesmo movimento em Salinas e concordo plenamente com o senhor que o estado tem que ter primeiro esse papel de educação de preparar antes de vir a mão pesada da fiscalização e a gente vai cobrar um pouco também de maté se é possível apoiar os produtores da região nesse trabalho da mesma forma que o queijo artesanal a gente fez um trabalho muito importante projeto em 2019 que nós chamamos de programa queijo em Minas Legal mas uma das ações era fiscalização mas a gente realmente teve que recuar por causa da pandemia porque a gente não queria que os produtores ficassem naquele momento se deslocando atrás de regularização atrás de projetos atrás de melhorar as queijarias por questão da pandemia mas algo que a gente vai com certeza abarcar vou encaminhar pela prematé sobre essa questão do técnico de Santa Fé e pedir para responder o senhor por favor Daniel anote essa consideração comercialização de café bem antigamente o argumento que nos era dado é o seguinte se nós formos comercializar o café industrializado pela demora toda que o café demorava para chegar na Europa eles perderiam o sabor então essa era a justificativa que se tinha mas hoje em dia a gente tem muita tecnologia de embalagem e esse argumento está perdendo a força e a gente espera que mude nós tivemos uma reunião com a Câmara de Comércio Árabe no ano passado e o coordenador da Câmara falou eu gostaria muito no Marrocos de comprar café em cápsulas do Brasil não encontro então eu acho que também essa nova modalidade de tomar café de café em cápsulas e a gente está com industrialização lá em Montes Claros vai também ajudar a minimizar porque 99% do nosso café ele sai em grão e realmente agrega valor em outros países e a gente tem com certeza que trabalhar isso em relação ao hospital regional fico muito feliz que agora eu tenho mais uma pessoa para me apoiar nessa causa agradeço aí deputado mas o que aconteceu com a nossa região noroeste que é uma única região do estado que não tem hospital regional que durante muitos anos éramos assistidos em Brasília então o pessoal acho que se acomodou um pouco porque todo mundo assusta mas como assim que não tem então de repente essa assistência que era feita pelo Distrito Federal foi cortada e aí como que você volta tudo isso para dentro do estado da noite para o dia e o estado no momento que se encontra dificuldade financeira deixa eu levar o governador para visitar as obras do hospital do câncer e eu tenho cobrado muito uma solução ainda ontem na reunião secretariada eu trouxe novamente essa questão da desassistência e o secretário Fábio falou olha realmente o noroeste é a região mais desassistida do estado e a gente tem que lutar por isso eu agradeço muito só para o senhor entender Antônio Carlos eu estive em Buritis na sexta-feira por um evento da Codevast de incentivo de futicultura em torno do Distrito Federal e o prefeito me reclamou que um paciente é infartado tem que sair de Buritis para ser atendido lá em São Sebastião do Paraíso então assim realmente a saúde no noroeste precisa de uma atenção do governo o governo está toda ciente disso mas a gente tem todas as limitações que vocês conhecem em relação ao anelviário também agradeço é uma obra muito importante porque dentro da cidade de Unaí na frente da igreja matriz passam os insumos e a produção de no mínimo cinco municípios de toda aquela região então é uma coisa realmente complicadíssima que nós precisamos de resolver e fico feliz os produtores realmente estão buscando buscar projetos com esse novo decreto do governador para que o ICMS incremental seja aplicado que vai ajudar muito o desenvolvimento das regiões produtivas como é o caso de todo o noroeste e a questão dos decretos eu gostaria de pedir estilês que o senhor pudesse enviar por ofício mais específico que a gente possa encaminhar lá para a secretaria geral muito obrigada desculpa passo a palavra ao deputado Gustavo Santana senhor presidente grande delegado ele senhoras e senhores deputados minha fala que hoje vai ser rápido até que eu estou andando estou hoje em Sapucaia distrito de Caratinga rodando aí nossa base conhecendo os problemas igual o nosso governador faz mas não poderia de achar de entrar aí como membro efetivo da comissão há seis anos para parabenizar esse trabalho dessa grande competente amiga nossa secretária Ana e me deixar inteira à disposição secretário para os assuntos que for de interesse não só da nossa pasta mas os interesses da nossa querida Minas Gerais uma boa tarde a todos fiquem com Deus secretário a senhora tem três minutos para fazer um comentário em cima da fala do novo deputado Gustavo Santana que foi rápido muito obrigada deputado nós tivemos oportunidade no começo do mês de passar quatro dias para o interior e a gente realmente teve a oportunidade de conversar muito sobre os problemas que enfrentam os produtores rurais no nosso estado e algo que chama muita atenção do deputado Gustavo é a dificuldade que produtores com áreas produtivas acima de mil hectares no nosso estado precisam elaborar um é a rima igual a um grande projeto como a usina hidrelétrica então é uma ação que tem um impacto ambiental muito pequeno obrigada a fazer um estudo grande ele ficou impressionado com essa dificuldade que os produtores enfrentam no nosso estado como já disse o deputado Antônio Carlos Arantes as pessoas confundem muitas vezes a burocracia o excesso de estudos que se pedem o excesso de documento que o produtor tem que trazer com a efetiva ação de preservação ambiental então acho que a gente tem que buscar reduzir o excesso de estudos e cobrar dos produtores rurais ações mais efetivas principalmente de cercamento de nascentes de cercamentos de APP de recuperação de áreas degradadas cobrar ações mais efetivas e menos burocracia mas a gente teve essa oportunidade foram quatro dias pelo interior e a gente está com uma agenda mais em dia e eu agradeço muito aqui toda essa parceria do deputado Gustavo Santana com o nosso setor no estado de Minas Gerais muito obrigada presidente a palavra deputado Gustavo Santana tem dois minutos para as considerações finais não presidente nem vou usar o tempo não vou deixar de crédito para os outros inclusive esse assunto que nossa secretária abordou e já apresentei o projeto de lei que eu vou colocar em conhecimento aos nossos pares aí no momento oportuno uma boa tarde a todos e bom trabalho aí senhor presidente obrigado Gustavo Santana com a palavra deputada Beatriz Serqueira bom dia secretária bom dia ao presidente da nossa comissão bom dia a todos que nos acompanham secretária são dois pontos dentro da nossa tarefa de fiscalização do assembleia fiscaliza primeiro questionamento é a partir do quadro dos servidores da secretaria nós fizemos uma apuração me parece que hoje há um déficit de servidores efetivos de cerca de 30% eles também me relataram que há mais de 10 anos estão sem pagamento da promoção horizontal na carreira e segundo eles acumulam cinco letras sem pagamento eu perguntaria então a senhora qual é a política ainda a ser adotada considerando essas questões em relação às condições de trabalho desses trabalhadores eu sou defensora dos serviços públicos e eles precisam ser prestados por servidores públicos então nomeação de concurso política de carreira são essenciais para que nós tenhamos um quadro de pessoal que dê conta dos desafios e das necessidades da secretaria então a primeira questão é exatamente essa qual a política para os seus trabalhadores em relação a nomeação carreira salário enfim condições materiais de trabalho segunda isso vem eu também já acompanho essa pauta então é da sequência a ela já discutida anteriormente segunda questão secretária nós tivemos oportunidade durante o debate do projeto Recomeça Minas que foi iniciativa coordenada pelo nosso presidente Agostinho Patruz em que nós reunimos diversos segmentos para discutir proposições e algo que foi muito forte nos debates que eu fiz e apareceu também nas falas de vários deputados é a necessidade de uma política de fortalecimento e fomento à agricultura familiar eles relatam extremas dificuldades do acesso ao crédito uma ausência de uma política específica não é possível tratar o agronegócio como agricultura familiar não é? o que o Estado precisa de cada segmento é diferente e há de fato uma avaliação da dificuldade que esse setor enfrenta e que se agravou durante a pandemia e a avaliação de vários segmentos eu tenho um forte compromisso com os trabalhadores da agricultura familiar que são organizados em sindicatos é na avaliação deles a ausência de uma política que pudesse dar condições a eles para a produção escoar a produção o financiamento ficaram muito sozinhos durante a pandemia como vários setores no Brasil ficaram muito sozinhos e portanto esse é o meu segundo questionamento linha de crédito e financiamento e junto com isso a importância da regularização fundiária eu vi a senhora já apresentou dados em relação às dificuldades da pandemia mas um levantamento que é da própria secretaria nos aponta o montante de quase 100 mil propriedades rurais que necessitam serem regularizadas no Estado de Minas Gerais então qual é o plano para que a gente consiga dar segurança jurídica aos agricultores familiares de modo que nós conseguimos avançar e diminuir estes números aqui no Estado de Minas Gerais são essas as minhas considerações que então eu estou sendo um porta-voz de um debate dos trabalhadores vinculados à secretaria da senhora que se organizam tem o sindicato e portanto fazem um trabalho importante de valorização dos seus servidores e a questão dos agricultores familiares obrigada com a palavra secretária Ana Valentim muito obrigada presidente deputada muito obrigada pela sua participação aqui bem eu primeiramente quero aqui externar meu agradecimento a todos os servidores da secretaria porque na minha avaliação fazem um trabalho primoroso e se esforçaram muito e muito durante a pandemia para que nada fosse atrasado que nada deixasse de ser feito na secretaria infelizmente já são mais de 20 anos sem concurso e isso ocasiona esse déficit e por causa da nossa lei de responde fiscal é algo que eu não consigo neste momento resolver tanto a questão dessa falta de funcionários como a questão da remuneração infelizmente mas a gente já levou nós já fizemos algumas ações já levamos para ser pague essa defasagem do pagamento dos nossos servidores agora o caminho deputada que eu sempre falo é que a gente tenha que realmente apoiar e incentivar a produção no nosso estado para que possamos ter mais arrecadação para poder remunerar bem os servidores que ajudam o próprio desenvolvimento do nosso estado em relação a agricultura familiar praticamente todas as ações da secretaria como eu apresentei aqui a maior parte das ações são para os nossos agricultores familiares então eu começo falando da regulação fundiária que é o nosso projeto estratégico que é o projeto onde o governo de Minas mais coloca recursos próprios na secretaria de agricultura exatamente para a regularização fundiária nós fizemos ainda a semana passada o governador falou olha nesse ritmo quantos anos nós vamos demorar a gente tem buscado estratégias mas com a questão fiscal como nós vamos poder contratar mais gente para poder vir ajudar nessa regularização em outubro do ano passado foi publicado um novo decreto que vai permitir que os próprios produtores possam trazer o seu gel no município através com recursos da prefeitura para poder acelerar essa regulação fundiária e aqui fica também está dentro do nosso portfólio de projetos da secretaria emendas para apoiar a regulação fundiária assim eu conto com a colaboração da senhora nesse pleito em relação a dificuldade que eles alegam de assistência e de acesso ao crédito o que nós fizemos na EMATER EMATER de todos os órgãos do nosso estado eu acho que foi o único que não teve contingente de orçamento em 2019 é um pedido meu mostrando para o governo e para o governador a importância desse trabalho e assistência técnica aos nossos agricultores familiares nós tivemos no ano passado um PDV na EMATER com isso acho que já 138 pessoas tomaram posse na EMATER do novo concurso então são mais 138 técnicos que vão para os municípios exatamente para melhorar essa assistência técnica aos produtores agora sem regulação fundiária isso tem assistência técnica porque recursos do PRONAF não sei se a senhora tem acompanhado mas o novo plano safra ano a ano o governo federal tem aumentado a disponibilidade de recursos do PRONAF só que para que isso chegue ao produtor e agora eu relato para a senhora a dificuldade que esses produtores têm em 2019 eu fui a Minas Nova com o nosso governador Romeu Zema e entregamos 237 tílios de regulação fundiária e sempre com essa premissa que agora que os produtores poderiam ter acesso a crédito eu voltei na matéria e falei vocês acompanham quando a pessoa recebe títulos se ela realmente consegue o acesso ao crédito vamos fazer um evento para mostrar aos produtores que eles agora podem acessar o crédito e a matéria foi atrás dessas pessoas que receberam títulos só 21 fizeram acesso ao crédito e eu voltei a Minas Nova no sindicato dos trabalhadores rurais com o subprendente estadual do Banco do Brasil para mostrar aqueles produtores que agora com o documento eles tinham acesso ao crédito e aqui partilho um exemplo de uma senhora de 80 anos que estava fazendo um financiamento no crédito pessoal a 3,5% de juros a um mês para financiar um posto artesiano para sua propriedade e como ela recebeu o título ela pôde então acessar o crédito e fazer um financiamento pela Pronaf para investimento com os juros e com carência para pagar em 8 anos então foi uma oportunidade que a gente conseguiu levar mas agora existem as regiões do estado que são realmente muito desassistidas as pessoas não tem estrada as pessoas não tem assistência técnica então é um desafio e aqui digo para a senhora nós estamos com uma ação muito importante do PAA no nosso estado nós tivemos em 2019 conseguimos executar praticamente 100% do recurso de 4 milhões e no ano passado o Ministério da Cidadania colocou 10 milhões na nossa secretaria exatamente por essa importante ação no PAA porque eu sempre falo que o PAA outro dia um deputado falou a gente precisava conseguir muitas pessoas precisam de cestas estamos estão passando fome eu falei coloca o recurso no PAA porque ele entra para o produtor o produtor produz o alimento ele vende ele alimenta a sua família a sua família próxima alimenta os seus vizinhos vende o produto o produto chega a quem precisa o alimento fresco produzido na região e você ainda dinamiza todo o comércio local é uma política que tem sido feita com muito carinho com muito cuidado tem crescido muito no nosso estado que é uma ação da nossa secretaria com a agricultura familiar então assim as nossas ações são sempre voltadas para os agricultores familiares então da mesma forma que essa 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 reclamação ela precisa ser um pouco mais pontual para que a gente possa chegar em quais municípios onde essa assistência está precisando de ser reforçada então eu pediria a senhora que trouxesse esses exemplos mais pontuais para que a gente pudesse avaliar visto que Minas Gerais tem 853 municípios a EMATER está presente em quase 800 e a gente tem buscado realmente ampliar essa assistência técnica aos agricultores muito obrigada presidente deputada Beatriz vou te dar dois minutos para as suas considerações sinais tendo em vida que você já falou cinco mas como você permaneceu atenta e ouvinte você merece mais dois minutos obrigada presidente eu quero nós vamos apresentar um requerimento secretário então para que a secretaria possa nos informar um cronograma de novas nomeações do concurso público exatamente para que nós possamos fortalecer a prestação de serviço público eu recebi aqui os dados da nossa assessoria de bloco nos lembrando que só em 2018 a SEDA concluiu 7.506 processos de regularização fundiária e concedeu 1.236 títulos de propriedade de imóveis rurais até o mês de julho em Conceição do Mato Dentro foi entregue o título de número 3.000 simbolicamente desde a criação da SEDA que foi extinta na reforma administrativa do governo do governo Zema são essas as considerações na verdade secretária eu não considero uma reclamação como a gente tem uma articulação com os sindicatos os trabalhadores da agricultura familiar foi uma grande plenária com avaliação de economistas com muita discussão e de fato o estado de Minas Gerais hoje deve sim uma política específica que possa prestar assistência à agricultura familiar mas nós vamos construindo vamos debatendo queria também presidente para finalizar eu ouvi uma observação de que o problema financeiro do estado foi no governo que antecedeu aí não tem nada a ver com o debate nosso secretário no governo que antecedeu o atual governo eu quero lembrar que quem quebrou o estado foi o choque de gestão gente se a gente quer fazer a recuperação da memória vamos recuperar corretamente quem pegou o dinheiro do Fumpeng do Ipseng congelou carreira colocando subsídio e portanto trazendo uma série de direitos que ficaram passados congelados para depois serem revistos não aposentava as pessoas durante o choque de gestão eu só estou respondendo presidente comentário de um colega anterior demarcando o erro do governo que antecedeu o governo Zema foi não ter iniciado o governo fazendo o balanço de contas e apresentando a sociedade como o estado estava no início de 2015 aí nós teríamos um balanço melhor faltou esse balanço mesmo para a gente entender quem pagou a conta do choque de gestão no estado muito obrigada presidente parabéns pela condição dos trabalhos secretária dando sequência ao uso da palavra passamos ao deputado Zé Reis senhor presidente quero aqui parabenizar pela condução dos trabalhos e na oportunidade de cumprimentar os nobres colegas da mesma forma cumprimentar aqui a nossa Beatriz que acaba de falar da mesma forma nossos agricultores no parlamento né o Arantes da mesma forma o Inácio eu que também sou da Roça é um prazer imenso juntamente recebê-la aqui nessa comissão na casa no parlamento juntamente com toda a equipe a senhora que teve recentemente com o governador Eumeu Zema lá no sertão na cidade barranqueira de Januária e de lá seguimos para Pedras de Maridacruz São Francisco né concluindo lá em Pintópolis com trabalho executado pela secretaria junto com a EMAT né dos pequenos kits de irrigação isso é uma satisfação imensa esse ato né não só o poder ficar nos no seu gabinete mas também a abertura e a disponibilidade de poder e de acesso ao cidadão lá na ponta da mesma forma destaco aqui o trabalho pequeno feito com cada cidadão mas também destaco aqui a importância o crescimento do que aconteceu com as exportações inclusive diga-se de passagem alcançando aí um aumento de mais 16% 16,5% de embarques de exportação ultrapassando aí os 4 bilhões de dólares e isso é comparado ultrapassando rompendo todas as barreiras no tocante a série histórica no tocante a exportação então portanto parabéns e quando vejo o Arantes preocupado com o café o café é esse que foi um dos dos pesos de base justamente puxado com grãos com a soja nós que eu estou no extremo norte do noroeste de Minas que é a nossa região região de Arino Chapada Gaúcha grande responsável por toda de certa forma da contribuição de exportação desses grãos então parabéns pela condução eu só tenho mesmo que agradecer ainda mais cedo e aqui eu reintero as palavras do Arlen ainda mais cedo falava por mensagem conforme ia apresentando com o Zé Ricardo que está ali presente ele em tempo real já muito muito bem muito dedicado respondendo que aí falávamos da questão das cachaçarias da questão da atuação do IMA da atuação do PA com a doação simultânea enfim o fato é que temos muito trabalho pela frente mas hoje se encerrássemos o governo já usarei inclusive senhor presidente a meu tempo da réplica já na minha fala já que não tenho perguntas tenho aqui a ideia apenas de parabenizar e de deixar o desafio a pontuação do nosso interesse o que te for matéria que depender de desburocratização de inovação da legislação do Estado estamos pronto o que depender que sabemos dos entraves principalmente das matérias que depende de legislação federal da mesma forma estamos prontos junto com os nossos deputados federais junto com os nossos senadores para água mole pedra dura uma hora acontece uma hora afinal de contas como aqui bem colocou a questão do barramento principalmente o barramento as barragens para irrigação não ainda está com esse com toda essa dificuldade nos tempos que a sociedade clama por serviço por prestação de serviço por comida por fome efetivamente é algo que precisa urgentemente ser revisto então não mais limitar os meus parabéns o meu agradecimento nesse desejo de poder transformar esse grande Estado de Minas Gerais hoje que inclusive estamos abrindo oficialmente a grande festa Expo Montes na cidade de Montes Claros capital do norte e lá dentro da nossa fala estamos pontuando favoravelmente ao veto do presidente da república a expansão da área mineira da Sordene nos moldes atuais não que somos contra a ampliação mas somos favoráveis à proteção do norte de Minas e que essa expansão aconteça mais com o aporte financeiro agora dividir o aporte financeiro especialmente do FNE com outros quase 100 municípios estamos justamente pontuando favoravelmente ao veto que mantenha o veto e que venha um novo projeto mas com um novo desenho de ampliação da Sordene com recurso novo com dinheiro novo estamos aqui só para encerrar muito obrigado pela paciência presidente e parabéns Ana Valetim parabéns toda a equipe da secretaria pelo trabalho por todo o estado de Minas Gerais forte abraço muito obrigado deputado Zé Reis secretária tem três minutos para manifestação a respeito da fala do deputado Zé Reis bom dia deputado muito obrigada pelas palavras tão gentis como sempre eu até quero pontuar dentro do que você falou das exportações que eu acabei esquecendo que é tanto assunto mas nós começamos estamos aumentando as nossas exportações de laticínios vamos agora começar a exportar para o Peru Canadá México Marrocos e isso também vai nos ajudar muito nesse setor no nosso estado isso também é um trabalho que já começou lá atrás com a nossa ministra Tereza Cristina aproveito aqui já que tenho três minutos para complementar aqui todo o nosso povo de Montes Claros gostaria muito de estar aí ontem com vocês na abertura da Expo Montes não foi possível mas tenho esperança que o ano que vem possamos estar todos juntos lá em Montes Claros e aproveito também aqui até infelizmente a deputada Beatriz saiu? isso deputado Zé Reis nos acompanhou lá em Pintópolis visitando uma horta comunitária onde 48 mulheres fazem um trabalho belíssimo de produção de hortaliças para vender para o PA para o PNA e também no comércio local que nosso governo apoiou com kits de irrigação são pequenos kits de irrigação que ajudam muito esses agricultores familiares eu acho que a gente precisa realmente fazer um resumo das políticas públicas que a gente está executando na Secretaria de Apoio dos Agricultores Familiares para que seja mais conhecimento aqui dessa casa é um projeto que tem me animado bastante que está mudando a vida de muitas famílias pelo nosso interior então deputado mais uma vez muito obrigado pela parceria de sempre presidente com o senhor a palavra passo a palavra ao deputado Bartô presidente muito obrigado secretária seja muito bem-vinda vou tê-la aqui de novo na casa minhas perguntas secretárias serão sobre a questão da barragem que está aí a subrogação feita a IDN a questão da fusão da ematéria com o IPAMIG e também sobre a questão do queijo artesanal que até o doutor Eli e o Arantes tem uma uma ação muito atuante ali junto a eles então sobre a barragem que está aí é qual o andamento do processo de subrogação da barragem que está aí para o IDN há uma previsão para a conclusão dessa subrogação fusão da ematéria com o IPAMIG embora anunciada pelo governo nunca ocorreu anunciava-se que a fusão traria economia de recursos públicos e uma assistência técnica mais eficiente porém no final do ano passado foi divulgado que essa fusão não seria mais interessante fala-se de pressão social e sindical então qual o sentido de manter essas duas empresas com custo elevado para o Estado sendo que é possível unificá-las e sobre a questão do queijo eu vou até explicar um pouquinho melhor porque tem o silo arte do queijo artesanal que trata aí da qualidade do queijo enfim e muito dessa qualidade é tratado às vezes até mesmo sobre a questão de queijos industriais que tem controles mais rígidos quando se fala de queijos artesanais onde que é feito de forma mais rústica vamos dizer assim se tem um pouco de diferenciação da forma como é feito e dentro de uns critérios lá é justamente a questão dos micro-organismos por ML e esse selo arte que até é feito pelo IMA é uma questão nacional não é uma questão estadual coloca um rigor muito forte ele pede apenas mil micro-organismos por ML para entender um pouco como esse rigor é muito forte sobre este selo na Europa se cobram 100 mil micro-organismos por ML ou seja uma quantidade de 100 vezes a mais então isso tem causado uma série de transtornos para o pequeno empreendedor para os para os que fazem de forma mais artesanal e eles estão buscando a informalidade buscando exatamente ficar abaixo da fiscalização e por aí vai então queria entender um pouquinho um pouco da visão da senhora sobre esse selo arte e sobre as movimentações que podem estar sendo feitas junto à esfera nacional uma vez que se a gente conseguir reduzir esse rigor dos queijos entraria esses produtores de queijos todos para formalidade obrigado secretário com a palavra secretária Ana Valentim muito obrigada presidente muito obrigada Bartô sobre a barragem que está aí já está concluída sobre rogação acho que já foi assinada umas duas semanas atrás eu gostaria de aproveitar para falar um pouquinho rapidamente porque as pessoas confundem as pessoas acham que o governo de Minas é o responsável pela construção da barragem não é a barragem a grande obra em si é uma responsabilidade da Codevasse o que o governo faz é apoiar o acuprimento dos condicionantes com apoio na área ambiental e apoio na área social esse apoio era feito antigamente pela Rural Minas então com esse instante da Rural Minas foi passado para a secretaria e como isso é uma ação quase que de execução finalística nós entendemos que para o IDEN que é um órgão que está lá mais próximo à obra que tem mais agilidade que já tem funcionários na região seria muito mais eficiente então esse processo de apoio à obra foi passado dentro do governo de Minas para a CEAPA para o IDEN só que esse processo demorou um pouco não por nós não pela CEAPA pelo IDEN mas pela própria Codevasse que é uma grande empresa e tudo isso passou por todos os departamentos da Codevasse até que fosse concluído passou pela Assembleia então foi todo um processo demorado que causou muita angústia para as pessoas mas que agora já está concluído sobre a fusão deputada eu já falei aqui rapidamente sobre isso na minha primeira fala não sei se o senhor estava presente não? então vou repetir novamente nós precisamos trabalhar um pouco com os funcionários especialmente os servidores que ainda não entenderam a importância desse processo tanto numa empresa quanto na outra sobre a importância dele e conseguir identificar com muito diálogo quais são as grandes preocupações que eles têm em relação ao processo visto que todos os direitos sempre são respeitados como houve um movimento muito sério contra o processo sem que a gente tivesse nem oportunidade de concluir a proposta e apresentar houve inclusive requerimentos aqui dessa casa porque o projeto não fosse apresentado então a gente entendeu que precisamos um pouco discutir mais com esses servidores para ver esse caminho então neste momento e essa é uma proposta que está parada que eu continuo com muita tranquilidade entendendo que se o objetivo dessa assistência técnica é levar o resultado da pesquisa o campo é muito mais lógico para mim que essa pesquisa esteja junto dessa assistência técnica se o objetivo das duas empresas desenvolver o setor rural é levar uma assistência de qualidade melhorar a produtividade no campo de uma forma especial para os nossos agricultores familiares esse trabalho em parceria também traria muito mais eficiência no sentido de levar as demandas dos agricultores para a pesquisa mas eu tenho certeza que em algum momento esse assunto será novamente discutido pelo nosso governo por essa casa não sei em qual prazo em relação aos queijos artesanais o que acontece é que essas normas de mil organismo por ml isso foi feito para queijos feito com leites pasteurizados que é algo que foi vamos dizer quase que copiado da ciência americana das normas americanas e esse trabalho de mudar isso é uma atribuição do Ministério da Agricultura não é uma atribuição nossa então tem muitas coisas que a gente tem dificuldade então a equipe está preparando uma nota técnica para enviar para o Ministério o que se precisa entender em relação aos queijos artesanais de leite cru é que exatamente isso como ele é feito com leite cru ele traz esse leite na sua composição muitos muitos vamos dizer probióticos muitos micro-organismos do bem que ajudam muito na saúde também você tem o risco de ter organismos que não tem a mesma ação então por isso que a gente precisa de tanto cuidado e outra coisa que a gente precisa entender também e agora comparando com a Europa que nós não somos ainda é algo que nós vamos buscar muito um estado livre de brucellose de tuberculose que nós precisamos disso também para avançar na nossa regularização de queijos artesanais de leite cru então são várias coisas envolvidas eu já comentei aqui que nós conseguimos criar uma uma rede de pesquisa de queijos artesanais são mais de 50 profissionais no nosso estado em diferentes institutos universidades e organizações pesquisando queijos artesanais agora todo mundo se sentou a mesma mesma não a mesma plataforma para discutir e traçar uma estratégia existem queijos artesanais que levam fungos em sua maturação queijos artesanais de sabor especialístico premiados reconhecidos pelo mundo e nós ainda não temos pesquisas que nos mostram em quais condições nós podemos fazer esses regulamentos então é um processo demorado mas eu sempre digo que faltam recursos não faltam recursos para as queijarias o Pronaf financia a adequação da queijaria os produtores reclamam muito com razão de dificuldades de laboratório para análise nós conseguimos com a ministra Tereza ela liberou 900 mil no ano passado esse recurso foi aportado em quatro instituições aqui do nosso estado no Instituto Federal de Bambuí na Universidade Federal do Valdequichão em Mucuri Campos de Diamantina na Universidade Federal de São João Terrei Campos Sete Lagos e na UFMG então com o objetivo de estruturar laboratórios para prestar serviço de análise dos queijos que é uma grande dificuldade que o produtor tem no seu processo de regularização então a gente tem feito várias ações em relação aos queijos de artesanais no nosso estado e a gente espera que com o fim da pandemia a gente possa ajudar mais ainda agora precisamos também de trazer essa discussão estamos aqui com discussão com o Ministério Público de Defesa e o Consumidor eles também estão preocupados em ajudar a Secretaria com esses laboratórios de análise porque eles também entendem que são ações de defesa do consumidor garantir a qualidade do produto que é produzido no nosso estado que é ofertado para todo o nosso povo muito obrigada deputado presidente a palavra deputado Bartô tem dois minutos para os seus comentários e sinais só agradecer as respostas minha secretária lembrando que estou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor então estamos aqui para poder apoiá-la no que for preciso é claro que a gente tem a visão de menos regulamentação e mais punição então deixa o povo fazer o que quiser se alguém passar mal aí a gente vai atrás daqueles produtores que entregaram um produto ruim ao mercado bem como todo meu apoio à integração das duas empresas sempre que trouxer mais eficiência ao estado nós estaremos aqui para poder apoiar e com relação ao IDN fico feliz então a gente comeu mosca aqui a gente não tinha percebido essa subrogação então fico feliz que foi lá para o IDN uma vez que eles estão com um interesse muito grande em tocar os que é necessário a gente entende que é muito mais que um apoio e sim tem lá a questão dos contratos junto a CEAPA que era para poder cuidar dos programas ambientais e também a questão de sociais também então a gente está também apoiando essa situação muito obrigado secretário passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta está inquieto lá para chegar o momento dele vamos lá deputado eu sou está escutando presidente sim bom dia bom dia deputado e doutor Eli bom dia aos companheiros colegas deputados que estão presentes nessa reunião eu estou em Montes Claros participando com muito gosto desta prestação de contas da comissão de agropecuária da assembleia de Minas eu quero cumprimentar a secretária Ana por estar presente por responder com muita segurança as perguntas primeiro presidente eu queria comunicar que Montes Claros realiza a quadragésima sétima exposição agropecuária da nossa cidade é Expomontes Expomontes de número 47 esse ano é uma exposição diferente uma exposição virtual é o maior evento de agronegócio de agronegócio do Brasil um dos maiores do Brasil acontece anualmente em Montes Claros são é um parque muito bonito muito grande e na exposição presencial são milhares e milhares mais de uma centena de milhar de pessoas que participam com os standards para ver o gado para ver o produto da agricultura aqui da região os cavalos é uma coisa maravilhosa é um evento é uma festa lindíssima e esse ano devido aí a covid a pandemia o presidente Moacir Basso os diretores da Expomontes eles resolveram fazer essa exposição de forma virtual é é um sucesso estão acontecendo aí os negócios os eventos promovidos por cientistas pela EMATER pela Rural pela pela Codevasf por todos esses órgãos do governo do estado e do governo federal eu acredito que a secretária se não fosse a pandemia ela estaria na abertura o encerramento vai ser no dia 4 de julho um sucesso total eu queria cumprimentar toda a diretoria da sociedade rural do sindicato rural o prefeito de Montes Claros Humberto Soto que também é um produtor rural enfim todas aquelas pessoas que contribuem para esse evento mesmo de longe os leilões estão acontecendo as palestras estão acontecendo um sucesso total mas a minha fala presidente hoje ele se prende ao projeto Jaiba eu acredito que a secretária Ana ela já tenha conhecido o projeto Jaiba é o maior projeto de irrigação do Brasil quiçá da América Latina um projeto maravilhoso tem a parte empresarial e tem a parte social esse projeto ele está passando por uma dificuldade secretária Ana jamais vista primeiro a estrada a estrada que liga Janaúba Matias Cardoso ela está praticamente intransitável muito esburacada é uma estrada que já é idealidade de muitos anos e dessa estrada até o projeto Jaiba são 39 quilômetros que também estava intransitável tivemos recorremos ao secretário de infraestrutura Fernando Marcato ele mandou fazer um tapa-buraco emergencial mas ela precisa ser recapiada eu estou falando numa estrada que passam mais de 100 carretas não é caminhonetezinha com um balaio de banana atrás não são carretas com toneladas de banana toneladas de frutas e essas frutas vão elas vão para o mercado mercado consumidor para o Ceasa de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para São Paulo e grande parte dela para exportação esses caminhões eles estavam gastando 6 horas para percorrer 30 e poucos quilômetros né foi tampado os buracos mas a continuar o movimento que tem lá no projeto Jaíba esse tapa-buraco ele não vai durar ele vai durar poucos meses eu queria destacar aqui a garra do vereador Dezinho da Frente 3 vereador da Jaíba um grande amigo ele mora lá no projeto Jaíba ficou inconformado com situação da estrada e também do nosso companheiro Dalmir que é o presidente da Câmara de Matias Cardoso são os dois municípios que participam do projeto Jaíba o Dezinho lá da Frente 3 e o Dalmir lá de Jaíba quero dizer para vocês vereadores que eu estou aqui hoje pedindo a parceria da secretária porque quando se fala no agronegócio não é só a plantação não o processo de escoamento da produção é essencial como é que você vai transportar frutas delicadíssimas escolhidas para serem exportadas para o mundo todo se tem uma estrada quase que intransitável estava quase intransitável hoje está tampado os buracos mas até o final do ano se vier a chuva de outubro e novembro ela vai voltar a ter novamente os buracos e para complicar o projeto Jaíba secretária o canal principal aquele canal que bombeia a água do Rio São Francisco para esse canal e daí ele distribui para os canais secundários e terciários é um canal que está furado que está vazando a água e grande parte da água que é bombeada do Rio São Francisco ela está sendo ela está perdida ela está sendo perdida ela não está entrando para os canais para ser distribuída então fica o meu pedido a senhora peço que a senhora entre em contato com novamente com a secretaria de infraestrutura porque olha eu tenho dito que a secretaria de agricultura de Minas Gerais ela está cercada de fogos amigos um fogo amigo dessa secretaria é o meio ambiente que atrapalha muito o agronegócio do nosso estado e o outro fogo amigo é a infraestrutura que não está dando conta de recuperar as estradas para escoar a nossa produção eu vou deixar com a senhora a palavra e no final eu queria fazer uma trépeca também muito obrigado com a palavra senhora secretária Ana Valentim muito obrigada deputado Carlos Pimenta com certeza em 2019 eu fui com o governador na abertura desse Pomontes podemos andar um pouco e ver realmente a grandiosidade da feira e tem esperança que no ano que vem ela será também um grande evento e aproveito aqui mais uma vez para cumprimentar todos que estão nesse esforço de manter a chama da Espomontes viva sobre o projeto Jaíba eu vou sim levar lá para o nosso secretário de instituição essa questão da estrada e pedir deputado o seu apoio para que a gente possa de uma forma no estado olhar para o Jaíba em toda sua necessidade mais ampla nós estamos trabalhando lá com regressão fundiária nós temos problemas de infraestrutura mas nós precisamos avançar nas questões ambientais para permitir que seja concluída a etapa 2 que seja implantada a etapa 3 e a etapa 4 é muito triste ver que o bombeamento já está pronto que o canal principal já está pronto e que áreas imensas que poderiam estar gerando emprego e renda para toda a região estão paradas e a gente precisa buscar caminhos eu sempre falo para destravar para que o projeto seja implantado em sua plenitude na minha secretaria vieram muitos passivos da Rural Minas a gente demanda um tempo muito grande nesse e a questão do Jaíba é um desses assuntos que a gente tem se dedicado muito em relação ao que o senhor falou do vazamento do canal CP3 nós tínhamos outras demandas no Jaíba esse ano nós conseguimos concluir uma macrodenagem tinha uma área do projeto que estava sendo alagada e nós conseguimos finalizar o macdenagem para poder ajudar os produtores a água estava inclusive entrando até em algumas casas e isso graças a Deus já foi sanado em relação ao CP3 nós temos duas linhas de ação para resolver o problema uma linha de ação é que nós estamos em discussão com o termo de parceria e fomento com o próprio DIGI 2 para que os recursos possam ser repassados para que o DIGI executa a obra de reparo no canal CP3 e de um outro paralelo enquanto isso caminha nós também abrimos a secretaria um processo licitatório para conseguir contratar uma empresa para fazer essa obra de recuperação do CP3 mas eu espero que realmente o termo de fomento acredito que vai ser concluído primeiro para que a gente possa repassar os recursos porque é um risco para todo o projeto esse vazamento assim como também para a cidade de Jaiba que essa água que passa por esse canal também abastece a área urbana do município nós estamos atentos e com muita dedicação buscando cuidar dessas questões que vieram da Rural Minas é uma forma muito limitada porque nós não temos na secretaria a mesma estrutura que tinha a Rural Minas então no seu auge da Rural Minas tinha 70 engenheiros e 150 milhões de reais de orçamento eu tenho aí um engenheiro praticamente e um orçamento pequeniníssimo para cuidar de tudo que ficou de herança da Rural Minas por isso então que complica um pouco a nossa ação mas nós estamos atentos a essa questão e buscando com muito empenho resolver esse vazamento do canal assim como outras questões do projeto Jaiba a questão da legislação que não permite que tem que pagar uma taxa altíssima para o corte do IP que é muito comum na região e que com isso limita que os produtores consigam implantar os seus projetos na etapa 2 mas são muitos caminhos que a gente está buscando para poder solucionar essas questões e principalmente trazer a secretaria de meio ambiente para dentro dos problemas e fazer com que eles conheçam que vão ao campo para ver o que que impacta muitas ações muitas legislações ambientais quais impactos estão trazendo e o que a gente tem visto deputado e aqui falo com toda a mesa é que muitas regiões ao longo do Vale de São Francisco estão se desenvolvendo muito captando a água do rio e nós aqui em Minas Gerais que produzimos 70% da água de São Francisco temos tantas dificuldades legais ambientais para captar essa água enquanto que outros estados com todo o respeito que tem verdadeira admiração pelos outros estados estão sendo beneficiados as pessoas estão trabalhando gerando emprego gerando renda gerando deputada Beatriz recursos para poder remunerar melhor os nossos servidores então a gente precisa incentivar e ajudar essa produção do nosso estado para que a gente consiga atender melhor a todas as nossas demandas deputado eu espero que tenha respondido aí e vou com firmeza cobrar do nosso secretário marcar essa questão da estrada muito obrigada presidente com o senhor a palavra com a palavra para as considerações sinais deputado Carlos Pimenta obrigado presidente companheiro e amiga ali eu fico feliz secretária em ver que a senhora é uma pessoa centrada é tem o das questões agropecuárias do estado está entendendo a necessidade da gente encontrar um denominador comum para que a gente possa conciliar a produção com o meio ambiente da forma que está é impossível a senhora foi lá em Nanu que a senhora viu lá a reclamação dos proprietários daquele frigorífico frisa que quer ampliar o abate quer ampliar a produção mas eles encontram obstáculos nessas questões ambientais ninguém quer diminuir as questões ambientais de Minas Gerais não mas normatizar essas questões a nossa legislação ambiental ela é muito mais ácida do que a legislação federal então é importante que a gente entende de que não adianta nada você ter um rio como a senhora falou de São Francisco nós produzimos as águas e não pode ser usada essas águas essas águas descem correm para o nordeste e lá na Bahia você vê os projetos evoluindo e aqui esse entrave burocrático sem fim entra secretário sai secretário do meio ambiente e ninguém dá conta do recado parece que ali dentro enterraram uma caveira de jegue porque ninguém consegue entender o que eles querem e eles não conseguem entender a necessidade dessa conciliação de produção com a preservação ambiental e termino presidente só chamando a atenção também da secretária para dê agilidade às nossas emendas quando a gente coloca emenda na secretaria de agropecuária o ano passado 2020 tinha emenda em 2020 para comprar dois conjuntos agropecuários de trator e implemento para trazer aqui para a cidade para Montes Claros para poder dar duas grandes associações e até hoje nada ninguém dá notícia se essas emendas vão sair se a agricultura vai comprar esses equipamentos e vai ser entregue esses equipamentos então nós queremos também agilidade no trato das emendas parlamentares porque isso desestimula a gente a colocar recursos na secretaria de agropecuária porque as coisas não saem as emendas não são entregues e isso é importante que a senhora possa ter uma ação imediata muito obrigado secretária com a palavra deputado cristiano silveira bom dia presidente bom dia colegas parlamentares bom dia secretária vou tentar ser bastante objetivo presidente porque o tempo ele é curto secretária talvez a minha intervenção ela vai ter três três versões três possibilidades pedido de informações a outra poderá ser considerada como sugestão ou proposta para a secretaria e terceiro também alguma crítica que eu acho que é necessário que a gente aproveite esse momento para fazê-lo então eu queria pedir a gentileza da senhora se puder para tomar nota sobre os questionamentos que para mim será muito importante ouvir a sua opinião sua posição e as respostas é só lembrar os colegas nós falamos muito aqui do agronegócio sabemos o potencial de Minas mas Minas Gerais também tem uma grande vocação de agricultura familiar nós sabemos que agricultura familiar é o que garante a subsistência de milhões de pessoas no nosso estado e o que garante também 80% da nossa alimentação então a gente não perca de vista a importância da agricultura familiar nesse debate secretário eu tenho um projeto de lei que está tramitando talvez essa informação é mais para conhecimento e quem sabe alinhamento que ele trata da possibilidade de instalar placa solar para produção de energia fotovoltaica para o abastecimento para alimentação de bombas essas bombas de abastecimento de água de poços artesianos de cisternas o que ocorre a região do Norte de Minas por exemplo o Bale de Quichonha tem uma escassez de água muito grande uma das alternativas são os poços inclusive os artesianos algumas vezes as associações assumem a responsabilidade do bombeamento e o custo da energia fica elevado tem uma lei federal feita na época presidente Lula que estabelece que meio por cento de toda a arrecadação das empresas energéticas tem que ser destinado para energia eficiente a CEMIC já utilizou esse recurso em programas como distribuição de geladeira troca de lâmpada colocação de painéis solares em hospitais troca de autoclaves enfim as possibilidades são várias o nosso projeto ele propõe que esses poços em nome de associações que acabam tendo um custo elevado para os pequenos produtores pudessem ser alimentados através de energia fotovoltaica em um programa da CEMIG eu queria ouvir a opinião da senhora e se a secretaria de agricultura poderia intermediar essa discussão às vezes nem gasta o projeto do deputado Cristiano ser votado o governo entendendo que isso é uma política interessante ele poderia estar à frente e poder anunciá-la outra questão que eu queria dizer o norte de Minas também é exemplo do queijo artesanal que foi bem lembrado ele também está se tornando um grande polo da apicultura a apicultura tem crescido muito no norte de Minas alternativa inclusive também a escassez da água para outros tipos de produção qual que é a política hoje do estado os programas do estado voltados ao fortalecimento o crescimento ao fomento da apicultura eu sei que o estado ajudou na divulgação e publicidade dos países do leste europeu sobre o nosso mel mas quero saber na questão de fomento se há alguma questão que garanta o fomento nesse sentido outra questão qual que é a política do estado hoje a política estadual para o fortalecimento da nossa piscicultura ornamental a região ali do Alto Caparaó a Maisona da Mata é um grande polo detém 70% do mercado nacional e o maior polo da América Latina eu queria saber se há um projeto específico da piscicultura e fortalecimento da produção o outro questionamento é se a secretária tem informações sobre qual que é o volume da compra pelo estado da agricultura familiar no PNAE no programa da alimentação escolar a gente tem uma legislação que fala em 30% dessa compra eu quero saber se a secretaria da agricultura ela tem um diálogo ela tem uma comunicação com a educação e faz esse monitoramento o percentual não sendo aquilo que está determinado na lei quais são as ações as políticas que a secretaria tem implementado para que o pequeno produtor possa vender para o estado melhorando a sua comercialização a outra questão que eu trago é o seguinte eu fiz um questionamento a CEMIG sobre o Luz para Todos a universalização do acesso à energia na zona rural a CEMIG nos respondeu respondeu o requerimento da Assembleia dizendo que entre 2019 e 2020 não fez nenhuma ligação porque ela entende que o plano o plano foi atingido e que não há demanda também não teria recebido recurso federal mas que como o projeto já havia sido cumprido no plano da universalização eles não fizeram nenhuma nova ligação quero saber se a secretaria concorda porque no meu entendimento eu que conheço bem a roça conheço bem o interior sei que a cada dia chegam novos pedidos aqui no gabinete direto tem gente pedindo para fazer interlocução da CEMIG para ver se liga um ponto de luz então qual que é a posição da secretaria se ela tem se dado essa posição da CEMIG e para poder aqui encerrar eu queria fazer aqui uma reclamação para o senhor se a senhora puder nos ajudar desde 2017 eu tenho emenda parlamentar alocada na Emater 61 mil reais para a kit feira mais 12 mil reais para investimento eu já fiz vários pronunciamentos na Assembleia já fiz requerimentos e nada a última posição da CEMIG à época quando eu reclamava era que não era problema orçamentário veja bem era problema não era problema financeiro era que ainda não tinha autorização orçamentária esses pequenos empreendimentos mudam demais a vida do pequeno produtor deputado deve ter caído a sua conexão eu pergunto a secretária se dá para responder alguns questionamentos formulados pelo deputado deve solicitar com a palavra se me permite eu acho que responder sem o secretário sem o deputado ouvir eu acho que o que que o senhor acha se a gente poderia nós vamos esperar ver se ele retorna enquanto isso nós passamos a palavra ao deputado Jean Freire que é o subsequente bom dia seu presidente bom dia bom dia público que nos assiste deputados deputadas aqui presentes também de maneira remota em casa bom dia secretária Ana prazer imenso aqui está mais uma vez dialogando se me permite presidente antes de eu concluir se a secretária pudesse me fazer uma eu fazer uma pergunta breve é coisa de um segundo e ela respondeu e eu continuo o meu raciocínio é porque é importante isso seria muito rápida a resposta secretária se eu lhe perguntasse o assunto que eu vou tratar aqui não é só isso a senhora saberia me responder qual assunto o senhor acha que eu vou tratar barragens do fanado isso esse vou tratar de mais um outro que é barragem também mas o primeiro era isso isso pra ver a importância e o tempo que eu venho dialogando isso há quatro anos o povo os fanadeiros o povo do rio que mora às margens do rio fanado o povo da cidade de Angelândia Capelinha Minas 9 Turmalina tem apresentado propostas interessantíssimas nessa casa na comissão de participação popular para salvar aquele rio que faz parte da bacia do rio Araçuaí que alimenta também o rio Jequitionha que faz parte da vida da cultura daquele povo um povo que vieram aqui de maneira espontânea voluntária e há quatro anos os projetos não andam todo ano eles saem daqui felizes com lágrimas nos olhos e a situação não vai andando então a minha primeira pergunta era isso a que pé anda e o que efetivamente é necessário para essas emendas que eles apresentaram serem pagas e serem cumpridas uma resposta uma pergunta era essa a outra nós tivemos uma reunião e eu quero lhe agradecer a vossa excelência durante a pandemia se propôs e participou efetivamente dessa reunião para discutir a barragem do Rio Setúbal é uma barragem que foi feita que tirou o povo das margens do Ribeirinho e a gente entende a importância dessa barragem hoje as pessoas não tem água de qualidade hoje as pessoas não tem ponte hoje eles sofrem com erosões e e isso eu fui e vi porque eu tenho muito isso comigo secretária de quando me trazem uma demanda eu vou e vejo falar não realmente eu vi isso poucos dias nós tivemos uma reunião onde uma pessoa um empresário de lá colocou a disposição inclusive de querer fazer algo e pediu autorização da secretaria para fazer algo eu tenho aqui a resposta que a secretaria mandou para o nosso mandato que foi encaminhado pelo também mas assim a gente lendo a resposta e eu já li e reli a gente percebe que vai continuar o problema então assim efetivamente que caminho a senhora nos dá para a gente resolver um problema que não foi causada pelo povo que não foi causado pelo povo em momento nenhum relato mais uma vez a importância que a gente sabe da construção da barragem para a questão lá da perenização e tudo mas o que efetivamente que trouxe para o nosso povo e muitos e muitas estão tentando resolver o problema e não é de hoje deixar isso muito bem claro que essa situação vem paralisada e não se resolve e não se resolve e não se resolve e isso muitas vezes faz com que as pessoas desacreditem do poder público infelizmente faz com que as pessoas desacreditem porque cria-se uma ideia cria-se esperança nas pessoas e eles vão vendo e passa os dias e passa os meses os anos eles vão vendo mas isso não aconteceu mas eles diziam que ia acontecer falavam que estava pronto que agora saía e não saía então eu queria que a senhora me respondesse e já mais uma vez lhe pedisse para que nós pudéssemos empenhar para efetivamente nós não vamos resolver o problema da seca do Chequichonha do ponto de vista de acabar com a seca nós não vamos acabar nós somos talvez o semiárido no mundo que mais chove mais chove em pouca em poucos meses em poucos dias uma concentração alta de chuva e falta políticas efetivamente e toda vez toda vez tem-se uma saída é só principalmente começar a chegar a eleição que eles usam a palavra desenvolvimento e aí começa a rodar e falar que vamos fazer um plano de desenvolvimento para o Vale de Chequichonha um plano de desenvolvimento eu sou capaz de empilhar planos de desenvolvimento que ao longo da história foi feito por Vale de Chequichonha são livros belíssimos fotos maravilhosas teses lindas e que não voltam nem para dar a tese para o povo nem para falar eu tirei uma foto com você fiz aquilo ali construí-me junto olha a foto que ficou bonita no livro então é assim a palavra desenvolvimento ela já traz um prefixo de negação né dez já traz um prefixo de negação eu falo quando eu falo em desenvolvimento eu falo mas com envolvimento das pessoas e a participação popular é algo maravilhoso para nós termos envolvimento das pessoas né e as pessoas são convidadas dão as suas ideias dão a sua contribuição e a gente não vê efetivamente vai desanimando as pessoas mas não pode me desanimar né porque além de ser um morador de lá eu sou um parlamentar então não pode me desanimar eu queria a vossa a resposta e mais uma vez a colaboração para que a gente tentasse efetivamente deixar algo nessa nessa linha lá no Jequitione com a palavra secretária presidente deputado muito obrigada bem então vamos lá eu como eu sabia seria perguntado fanado pedir para o pessoal para trazer uma resposta que mais não esquecer de nada importante como eu já relatei da nossa dificuldade com o fim da Rural Minas de executar obras a nossa secretaria não tem essa capacidade executiva então para que a história do fanado que nós tomamos pau no primeiro ano o senhor lembra muito bem disso do jurídico que não tinha condições de contratação naquele momento nós estamos a uma tratativa que com acordo de cooperação técnica com o consórcio intermunicipal a margem com sede diamantina para que o consórcio então que tem uma capacidade executiva melhor que a secretaria possa então fazer essas barragens então a gente vai fazer barragens em três municípios Turmanina Angelândia e Capelinha totalizando 16,5 hectares a inundar então o que a resposta que a equipe me deu é que os assuntos fundiários que nós tomamos o pau lá atrás o senhor lembra então o que eu sempre falo como que você faz qualquer política pública quando você chega no campo o produtor não tem o documento da terra por isso que a gente faz todo esse empenho da nossa equipe de regulação fundiária 95% resolvidos deputado então estamos caminhando bastante para quem era zero lá atrás 2019 era zero de problema fundiário agora já estamos aqui com 95% dos problemas fundiários para a execução dessas barragens resolvidos e 15% de licenças ambientais então nós vamos pedir um cuidado uma atenção maior então como essas pautas eram clases suspensivas nós solicitamos e fomos atendidos no aditamento de prazo para atender as clausas suspensivas então eu estou muito animada que a gente vai conseguir porque aqui no caso há dificuldade realmente de execução da emenda o outro ponto que o senhor perguntou da barragem do rio Setúbal o que que acontece o senhor falou a respeito das pontes muito difícil a situação porque na época as pontes foram feitas então as pessoas reclamam da má qualidade dessas pontes eu acho que muitas vezes também esses grandes projetos eles precisam ser colocados num prazo maior vamos dizer de apoio em manutenção porque o que se esperava naquela época que isso depois a estrada foi feita a ponte foi feita e que as prefeituras assumissem essas estradas rurais não é uma dificuldade essa outra dificuldade também de tratamento de água que nós vamos buscar a ação do governo muitas vezes tem uma intenção muito boa como o senhor disse a barragem é importantíssima mas a gente tem que buscar esses caminhos para resolver essa questão do atendimento a essas cidades a gente vai encaminhar passeirinho para essa questão das pontes porque a gente realmente não tem na secretaria condições de atender e buscar essa questão da qualidade da água lá e a questão que eu concordo plenamente com o senhor o que nós precisamos no nosso semiárido é realmente coisas mais efetivas do ponto de vista de segurança hídrica porque chove assim como no Jequitinhon como no Norte de Minas como no Noroeste a gente tem volumes bons de chuvas em um período muito curto então o que o bom senso diz vamos guardar a água da chuva quando ela chega para guardar na época que a gente não tem infelizmente muitas pessoas no estado tem uma voz diferente porque eu acho que não vivem no campo como diz o senhor não vão lá para ver a realidade eu não tenho dúvida de que essas barragens elas são muito importantes não só para a segurança hídrica da população mas para que a segurança do próprio do volume de água do próprio corpo d'água de todos os animais no ambiente que estão em volta isso para quem a gente vive no interior eu posso depois num momento trazer vídeos do Noroeste de pequenas barragens barragens até em estradas assuntos que são feitos que você vê que a vida floresce principalmente os passos a fauna a vida floresce em volta desses pequenos barramentos dessas barragens então a água é sempre ela aumenta a vida na região a gente tem que trazer esse conceito para o nosso estado que barragens que reservação de água é fundamental para garantir a segurança hídrica e para garantir a qualidade ambiental então a gente consegue firme na equipe para conseguir atender essas barragens lá do Rio Fanado eu espero realmente que na próxima vez eu tenho mais notícias aqui dessas porcentagens baixas que trouxe aqui sobre o Rio Fanado e tudo que a gente for possível fazer na barragem do Rio Setúbal acho que chegaram mais algumas informações aqui para mim deixa eu ver aqui então a equipe está falando que nós já fizemos mais reuniões com as prefeituras de Anipapo de Minas e Chapada do Norte sobre o problema da água principalmente a questão da qualidade da água que é uma água que tem uma argila muito fina flutuando as pessoas acham que é por problema da APP mas a gente acha que não é mas mesmo assim não nos impede de trabalhar na recuperação das APP isso precisa ser feito independente disso resolver o problema ou não e a gente está aqui encontrei com o prefeito de Anipapo de Minas lá em Araçói ele me pediu tubulações para ajudar a melhorar a água a gente está vendo na secretaria a gente tem condição qual seria o custo disso e tendo mais informações sobre o andamento a gente passa para a sua assessoria deputado deputado Jean Freire tem dois minutos para as suas manifestações muito obrigado deputado eu queria aproveitar esses dois minutos para pedir já aqui com a secretária uma reunião com o consórcio e com os prefeitos a gente definir bater o martelo é isso é isso é aquilo é isso que falta é aquilo que falta porque assim são quatro anos a questão da água é urgente é urgente então quatro anos vai sair volta aí o povo volta tudo feliz que vai sair não sai no outro vai sair não sai e eles estimulam e eles estimulam e eu os compreendo eles não querem participar disso mais não é só enrolação e desestimulam no caso do Setúbal tem uma pessoa um empresário ele falou na reunião e vossa excelência participou ele quer fazer ele quer plantar ele dispõe recursos para fazer e aí vem toda uma burocracia e eu também queria a gente bater o martelo nisso dizer você não pode você não vai fazer isso pode ou não pode o que é que precisa para a gente bater o martelo nisso e aí já está acabando o meu tempo mas poderia essa pergunta que eu vou fazer se o deputado permitir que também é uma coisa muito rápida a secretária me responder deputado Eli se não ela pode depois me responder via ofício mas é uma coisa muito rápida de responder talvez até na resposta do deputado Cristiano quantos títulos de regularização fundiária foi entregue nesse governo e qual a programação de entregar quantos títulos até o final do governo secretária durante a resposta ao deputado Cristiano Silveira vossa excelência poderá fazer a resposta do deputado Jean Freire deputado Cristiano já voltou já voltou e está todo ouvinte vamos lá então deputado vamos lá a primeira pergunta que o senhor fez foi a respeito de bombas com energia fotovoltaica vou solicitar minha equipe se é possível a gente estruturar esse projeto quem sabe a gente até consegue colocar isso dentro do nosso portfólio de projetos aqui para a Assembleia para que a gente possa agilizar da mesma forma que a gente faz com os kits do Irriga Minas esses pequenos bombeamentos com energia fotovoltaica agradeço muito a sugestão e vou levar isso para a minha equipe é a questão da apicultura deputado na secretaria nós temos muitas câmaras técnicas nós não tínhamos de apicultura de produtos do mel ela foi criada em 2019 tem feito um trabalho muito importante do ponto de vista de organizar os produtores de organizar a comercialização e a gente também tem recebido emendas para compra de caixas para poder incentivar isso no nosso estado só para você ter uma ideia em 2020 a procura por aumento de produtos apiclos cresceu 30% porque as pessoas cada vez mais estão ligando os produtos do apiclos principalmente o própolis a questão de saúde a questão de prevenção de doenças virais isso tem aumentado muito sobre a piscultura ornamental a nossa unidade da epamiga de leopodina estava um pouco precária em relação a essas pesquisas mas a gente tem buscado muito recursos e formas agora que a gente conseguiu dar uma recuperada nas questões financeiras da empresa inclusive deputado eu acho que seria uma boa oportunidade que a gente pudesse fazer uma sessão com a comissão para mostrar todo o trabalho que tem sido feito na epamiga materna nesse período com um pouco mais de profundidade todos os projetos que o IMA também tem para que vocês possam conhecer um pouco mais a fundo esse trabalho que tem sido feito eu vou levar novamente para a epamiga essa questão dos peixes ornamentais para apoiar os nossos produtores lá em relação ao PNAE é matéria de toda assistência técnica aos produtores para poder atender ao programa mas o acompanhamento os números são feitos pela Secretaria de Educação e eu vou solicitar para que encaminhe ao senhor um ofício com essa resposta sobre a CEMIG lá no Luz para Todos eu tenho que confessar para o senhor que eu não recebo demandas de produtores nesse sentido mas eu vou pedir a EMATER que está lá na ponta para fazer esse levantamento de necessidade de novas energias elétricas nas propriedades rurais mas o que eu tenho a dizer é que o governador Romeu Zema determinou a Secretaria de Desenvolvimento que fizesse um projeto para que a CEMIG leve energia trifásica a todas as propriedades rurais do nosso estado para atender melhor os nossos produtores porque muitos produtores têm deficiência com equipamentos por não ter energia trifásica em suas propriedades e sobre os títulos acho que esse ano a gente conseguiu entregar estou vendo o número aqui para não falar errado se eu me der só um minutinho que eu apresentei vamos lá esse ano nós entregamos 1.772 mas acho que são 1.000 aliás esse ano entregamos 172 títulos de regulação fundiária mais 103 de projeto Jair mas ao todo acho que são 1.753 títulos se eu falei em algum momento aqui bem mas enfim posso passar o nome exato para o senhor como eu disse na minha apresentação esse trabalho de regulação fundiária ele foi um pouco afetado pela pandemia principalmente porque o processo se inicia por uma audiência pública e quando a pandemia chegou a gente sabia nem com a ação agora esse mês a gente pôde retomar com todos os protocolos de segurança e mesmo porque as próprias cidades as próprias pessoas já estão mais atentas aos protocolos de segurança e por isso a gente está conseguindo voltar a nossa regularização nós tínhamos uma meta ambiciosa que nós infelizmente não vamos conseguir atingir por causa da pandemia no primeiro ano nós tínhamos uma meta de 1.000 títulos essa meta foi atendida no segundo ano nós reduzimos para 700 exatamente por causa da pandemia conseguimos atingir mas para os próximos anos estamos aí em um esforço muito grande para conseguir atingir a meta que nós tínhamos proposto inicialmente que seria seriam de 6.000 títulos eu creio que por causa da pandemia de todo esse atraso com as audiências públicas e com esse cadastramento até mesmo para naquele primeiro momento eu sempre falo primeiro momento nessa pandemia acho que o primeiro objetivo é a gente sobreviver então também não tem que ficar expondo os nossos produtores com uma demanda que já é tão antiga exatamente naquele momento mas a cada dia o nosso processo de realização está mais estruturado e mais rápido então eu tenho a confiança que vamos conseguir avançar muito nós fizemos um processo também um projeto robusto para o termo de reparação da Vale de levar a realização fundiária a todas as propriedades do município de Brumadinho e também o programa a todos os municípios da Bacia do Paraupeba e vamos conseguir avançar muito estamos trabalhando também na região de Rio Paro de Minas num termo de parceria com o Ministério Público para que os os quartos voltem a funcionar na região e que o trabalho de reparação fundiária lá também que está parado possa recomeçar então são muitas ações que às vezes num primeiro momento deputado parece que a coisa não anda mas é porque é um caminho longo e eu acho que a gente vai ter depois de tanto esforço em diferentes frentes de trabalho conclusão de muita coisa na secretaria você pode ver que a gente falou de tantas coisas aqui e parece mas então e o Jaiba por que não avançou mais? porque a gente precisa de coisas mais estruturantes para poder avançar e terminar a implantação do projeto então assim são várias outras ações o distrito florestais também então as coisas começam a caminhar e pelo menos fica uma linha de ação uma determinação para que as coisas caminhem em várias frentes de trabalho que nós temos lá espero que tenha respondido e coloco aqui a disposição dessa casa dessa comissão para qualquer dúvida que tiver em relação ao trabalho agradeço muito as sugestões que recebi aqui hoje e vou levá-las com muita atenção para minha equipe então muito obrigada bota a palavra presidente deputado Jean Freire você tem deputado Cristiano Silveira perdão tem dois minutos para suas considerações presidente muito obrigado eu quero aqui dizer para a secretária que achei importante a fala dela que vai acolher as nossas sugestões como a questão da energia fotovoltaica para o abastecimento dos poços das barragens de águas para os pequenos agricultores também aqui o nosso o nosso atento sobre a importância da piscicultura como também o polo econômico da produção agropecuária do estado eu acho que a nossa consultoria poderia formatar enquanto requerimento o pedido de informações da execução do PNAE e ele pode ser um documento que estratifique para nós por municípios né e também secretária eu vou pedir à consultoria que encaminhe para o seu conhecimento a resposta da CEMIG com relação quando questionei qual era o número de ligações que já haviam sido feitas pelo programa dos para todos e eu fiquei realmente impressionado quando a CEMIG me informa que em 2019 e 2020 não havia nenhuma ligação eu acho que inclusive poderíamos perguntá-los qual que é o número de solicitações que a CEMIG tem aqui os colegas parlamentares tenho certeza que quem atua nos pequenos municípios tem essa demanda e por fim presidente só reforçar com a secretária parece que de todas as respostas foram que eu não eu não ouvi se ela disse me desculpe mas então eu não eu não captei que é aqui a reclamação não só minha mas dos colegas parlamentares que é da execução das amendas parlamentares eu estou falando aqui de um residual ainda presente na EMATER volume pequeno no qual a EMATER à época disse que havia o financeiro só precisava da autorização orçamentária e que fará toda a diferença para os nossos pequenos agricultores eu quero lembrar que agora esse ano eu voltei a colocar recurso da emenda impositiva na EMATER mas passei muito tempo sem colocar recurso nessa ação na EMATER justamente pela não execução como foi que aconteceu desde 2017 nesse recurso específico obrigado secretário obrigado presidente muito obrigado deputado Cristiano Silveira antes de passar para a terceira fase desta reunião eu gostaria de agradecer secretário e dizer que nós iremos votar três ou quatro os requerimentos se vossa excelência quiser permanecer será um prazer são coisas rápidas e dizer para vossa excelência que dia 13 13 do 7 nós estaremos promovendo uma audiência pública para tratar da segurança do homem do campo que fica já o convite formulado para caso a senhora interesse participar da reunião secretário e dizer que nós iremos também neste dia lançar a frente parlamentar de defesa do produtor de leite principalmente daquele que produz menos que a gente precisa participar e ajudar o estado precisa entender que cada dia mais o produtor de leite gasta mais para produzir um litro os insumos sobem a preço de dólares e o produto o leite é vendido a preço de real então nós vamos apoiar esses produtores só para o deputado Bartô disse a respeito da tolerância de mil microbiologia na verdade é colônia comunidades formadoras de colônia enquanto no Brasil tolera-se até mil na França tolera-se até cem mil ou seja o brasileiro tem muito mais dificuldade em cumprir a legislação federal não está afeta o estado secretário mas nós tivemos alguns dias no Ministério da Agricultura com o presidente da PROCAM e já tratando dessa questão porque o Brasil precisa dar oportunidade a essas queijarias mineiras e essa comissão fará de tudo para conseguir realizar o sonho de todos os produtores de queijo que muitas vezes é o sustento da família nós temos se a vossa excelência quiser continuar eu vou fazer passar para a terceira parte se a vossa excelência não quiser eu passo a palavra para que a senhora faça as considerações finais da participação da senhora na comissão muito obrigado eu peço licença para o senhor porque eu realmente não comentei a questão das emendas que o deputado Cristiano Silveira tinha me demandado se o senhor permitir a questão das emendas que o deputado tinha me demandado eu não comentei eu vou verificar deputado o que está acontecendo com essas emendas e depois peço para comunicar ao senhor deputado se o senhor não comendar a gente tem uma agenda extensa depois do almoço e eu gostaria realmente de aproveitar aqui e agradecer muito a colaboração de todos os deputados aqui que nos ajudam a fazer desse estado um estado mais justo uma vida mais digna para todo mundo e tudo isso vai acontecer quando a gente realmente puder trazer uma renda melhor para os nossos agricultores familiares no campo lembrando sempre que Minas Gerais é um estado de agricultores familiares em sua grande maioria acho que somos quase acho que 86% das propriedades rurais em Minas Gerais são pequenas propriedades a gente tem que olhar cada vez mais por isso que vocês podem poder observar que as nossas ações são sempre para poder atender esse público e aqui eu sempre peço o apoio de vocês e vou sempre colocar propostas no portfólio nosso de emendas com ações que eu acredito que são estruturantes que ajudam muito os nossos produtores a desempenhar suas atividades e quanto com o senhor com a sua parceria para os queijos artesanais que é a minha luta a gente já avançou muito já desde que nós chegamos aqui em deixar esse ambiente favorável é claro que agora como por exemplo é um processo que se delonga como é o caso nós estamos trabalhando também para a regularização do queijo cabacinha que vai ajudar muito diferentes regiões do nosso estado quando eles puderem então regularizar o queijo cabacinha estão trabalhando para regularizar os queijos que levam fungo na maturação incentivando muita pesquisa organizando a pesquisa no estado que com certeza vai trazer um ganho muito grande para isso e tem muitas coisas que não são regras que nós fizemos no estado mas como diz o senhor que se a gente não vai ao ministério também levar essa dificuldade as coisas também não vão mudar então agradeço muito a sua participação junto com a Brocam para que a gente possa avançar nesse requisito da nossa legislação então no mais agradecer a presença de todos e a participação e o apoio de cada um de vocês estou sempre à disposição na secretaria para a gente estar sempre discutindo tudo o que é possível para melhorar a nossa produção rural aqui no nosso estado principalmente segurando os nossos pequenos agricultores no campo para que não venham para as grandes cidades principalmente nessa pandemia a gente tem sentido muito essa vontade das pessoas de voltar para o interior de voltar para as pequenas propriedades e precisam desse apoio do governo precisa do apoio da Emater e do apoio da nossa empresa de pesquisa e garantindo a qualidade de tudo isso do nosso apoio do IMA então nós estamos sempre à disposição de todos vocês muito obrigada e até a próxima secretário nós é que agradecemos eu também agradeço aos colegas que participaram que indagaram questionaram a secretária e eu espero ter sido atencioso da forma que os senhores colegas gostariam de formular os seus questionamentos secretária o bom gestor é aquele que mesmo não tomando conhecimento e não tendo conhecimento de determinadas áreas escolhe a pessoa certa para fazê-lo e a senhora foi escolhida e tem dado uma resposta positiva a todo o setor produtivo de Minas Gerais muito obrigado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão neste momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrentes do tema debatido os parlamentares que ainda desejam apresentar requerimentos podem manifestar oralmente sobre a mesa requerimento dos deputados esta presidência fará leitura dos requerimentos e o submeterá a votação em bloco e se algum parlamentar não estiver de acordo favor se manifestar o deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 item 3 letra A do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento SEAPA pedido de providências para que sejam realizadas gestões junto ao governo de estado de forma a garantir a realização ainda em 2021 o concurso para fiscal agropecuário do IMA conforme vagas autorizadas para 24 veterinários e 5 agrônomos sala das comissões deputado vice-presidente coronel Henrique o deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 item 3 letra A do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da saúde e a secretaria de estado da agricultura e pecuária e abastecimento pedido de providências para que seja emitido nota técnica às prefeituras municipais esclarecendo sobre a inclusão dos fiscais agropecuários e seus auxiliares como público prioritário para a vacinação contra o covid-19 de forma a melhorar o entendimento dos termos do ofício 57 de março de 2021 do ministério da saúde e agilizar a vacinação deste grupo deputado coronel Henrique o deputado que esta subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 103 item 3 letra A do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento pedido de providências para que oriente urgentemente os produtores agrícolas do estado sobre a possibilidade de crédito para agricultura de baixo carbono abc seja por meio de seminário ou diretamente por meio meio de extensionistas da ematé deputado antônio carlos arantes o deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 item 3 letra A do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento e a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de minas gerais pedido de providências para que seja dada atenção especial a orientação dos produtores de cachaça em etapa anterior ao processo de regularização de alambiques de forma a evitar autuações e complicações junto aos fiscais agropecuários e fiscais de meio ambiente deputado Alan Santiago a deputada que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 7 do regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado da agricultura pecuária e abastecimento pedido de informações de forma a enviar a esta comissão um cronograma de nomeação de servidores para CEAPA e para suas empresas vinculadas referentes ao concurso antigos e recente aos concursos antigos e recente deputada Beatriz Serqueira seletivo senhor presidente tal deputado que esta subscreve nos termos do artigo 103 do regimento interno inciso 3 letra a seja encaminhada secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento e a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de providências para que sejam enviados esforços para recapiamento da estrada entre o município de Janaúba e Matias Cardoso bem como do acesso ao projeto de Aiba face a importância econômica da produção agrícola a ser escoada por estes trechos deputado Carlos Pimenta deputado que esta subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 item 3 letra a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento pedido de providências para que sejam incluídos os kits fotovoltaicos para alimentação de bombas hidráulicas e equipamentos coletivos no portfólio de ações da secretaria de forma a atrair emendas parlamentares o deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 letra item 9 combinado com artigo 233 inciso 7 do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento pedido de informações relativo ao quantitativo de declarações de obtidão ao Pronaf emitidas pela Emater em 2020 com a especificação dos grupos municípios atendidos com destaque para os grupos A A barra C deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta O deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 letra A do regimento seja encaminhado a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e PAMIG pedido de providências para que sejam desenvolvidas pesquisas e tecnologia para o fomento e apoio ao segmento da piscicultura ornamental deputado cristiano silveira deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 7 do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da educação pedido de informações na forma de levantamento do percentual de recursos praticado no último ano na compra direta de alimentos de agriculturas familiares no âmbito do PNAE no estado e seus municípios programa nacional de alimentação escolar deputado cristiano silveira o deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 7 do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento pedido de informações acerca do número de ligações de energia elétrica fotovoltaica necessárias para atender o pequeno agricultor instalado em regiões desassistidas de energia elétrica tradicional deputado cristiano silveira coloco em discussão os requerimentos hora lido pela ordem presidente pode falar com a palavra deputada beatriz serqueira presidente eu quero apresentar um requerimento que já está sendo protocolado é um pedido de providências para a governadoria do estado aqui está presidente para que a governadoria do estado pedido de providências para que a governadoria do estado abra linha de crédito especial para agricultura familiar a ser gerido pelo banco de desenvolvimento de minas gerais bdmg para fins de auxílio no setor em virtude dos impactos da pandemia coloque em votação os requerimentos lidos por mim e o requerimento hora apresentado pela deputada beatriz serqueira como vota o deputado inácio franco voto sim presidente como vota o deputado cristiano silveira como vota o deputado cristiano silveira voto sim presidente este presidente vota sim aprovados os requerimentos lidos pela presidência diante do requerimento de minha autoria eu passo ao deputado inácio franco a presidência para formular a leitura do requerimento leitura o deputado que este que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do regimento seja realizada audiência pública para nessa comissão para debater com a secretaria de estado agricultura e pecuária e abastecimento para que traga as atualizações de sua secretaria quanto aos programas e atividades da pasta com mais profundidade e os esclarecimentos prestados durante a assembleia fiscaliza no primeiro semestre de 2021 este deputado presidente que subscreve deputado que este subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 letrado regimento interno seja encaminhada secretaria de estado da agricultura e pecuária e abastecimento pedido de providências para que seja implantada política governamental para apoiar a comercialização do café no estado e de articulação com as políticas da união por meio de utilização de recursos do funcafé autoria do deputado antônio carlos arantes e este presidente os deputados que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 letra a do regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento pedido de providências para que sejam realizadas gestões para reativação do fundo estadual do café o fecafé por meio de alocação de recursos legais e programas de apoio a comercialização da safra do café do estado sala das reuniões deputado antônio carlos arantes e este presidente deputado Inácio Franck esses são os mesmos requerimentos solicito a vossa excelência que coloque em votação em votação em votação os requerimentos deputado elegrino e outros como vota o deputado cristiano silveira voto sim presidente como como vota como vota deputado elegrino voto sim seu presidente ex-presidente também vota sim então estão aprovados os requerimentos devolvo a palavra ao presidente elegrino cumprida cumprida a formalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos inclusive do deputado Leonidio Bolsas que também está presente na reunião virtualmente presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos por hoje obrigado a todos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.